Diretor da COP, membro da Academia Brasileira de Ciências e coordenador dessa reunião. O coordenador não faz nada aqui, tem um grupo enorme que faz um monte de coisas. Bom, mas eu estou aqui para fazer a apresentação aqui da próxima conferência magna, que vai ser apresentado pelo professor Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados e o título é Air Pollution, Death is in the Air. A biografia dele, vou ler aqui rapidinho, é graduado, tem doutorado e é livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, onde tornou-se professor titular do Departamento de Patologia em 1996. Concentra atividade de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúdes humanas, humanidade e antropologia médica. E é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP desde 2016. Pessoalmente eu tenho muito interesse nisso, eu sou asmático, eu estou preocupado com esse negócio da poluição do ar. E passar então a palavra ao professor Paulo. Boa tarde a todos, eu queria iniciar agradecendo profundamente a oportunidade de estar aqui. Para um cientista ser convidado para falar, primeiro que nem sei se eu deveria me chamar por cientista, eu sou um médico, eu continuo ainda exercendo a profissão de médico, eu fui treinado como patologista e a minha atividade clínica é fazer diagnóstico de doenças cardiopulmonares em biópsia e fazer autópsia. Autópsia de pacientes que falecem no hospital das clínicas e autópsia de pessoas que morrem sem causa de óbito aparente no serviço de verificação de óbitos. É morte morrida, não é morte matada. E é interessante que o fato de você ver, você consegue ler a cidade e as consequências do ambiente urbano no corpo das pessoas. Com o tempo você vai vendo as marcas de carbono no pulmão, você vai vendo o que quer envelhecer conforme a região da cidade. Você acha que todo mundo tem colchão de água, cuidador, você acha que você tem acesso igual às oportunidades. E eu também sou asmático, professor, e fui estudar por que a cidade me fazia piorar. Eu vou gastar cinco minutos para dizer por que a gente nasce, a gente se estruturou para viver em cidades. A espécie humana, o caminho evolutivo dos hominídeos, ele foi no sentido de ter um cabeção e pouco músculo. Quer dizer, a gente não é páreo para bicho nenhum. Só o nosso conjunto é assim. E isso criou um dilema obstétrico, porque à medida que você fica, você tem que ficar bipedal, para poder aproximar os polegares, para poder exercer a sua criatividade. Como você não tem muita musculatura, você não pode correr muito, mas você pode andar longas distâncias. Então você estreita a bacia. E como é que você faz para passar uma cabeça grande em um buraco cada vez menor? Isso leva a uma condição de que falta mais ou menos 3% de perímetro. A pelve feminina devia ter 3% de perímetro a mais, para poder ter um parto mais fácil. E tanto que macacos, por exemplo, e os primatas, eles têm uma folga muito grande. Então o trabalho de parto de um primata, ele demora 20, 30 minutos, é indolor. O da espécie humana, 700 minutos. E como a cabeça nossa tem que rodar, porque o maior diâmetro no começo é horizontal e o outro é vertical. Você tem que rodar a cabeça e a criança nasce com a cabeça virada, com a face virada. Não para a mãe, mas... Então como é que você vai pegar uma criança e puxar, se a coluna vertebral não pode ser estirada? Então, ou seja, a socialização já começa nisso. Porque o parto em humanos é um evento social. É gregário. Você não consegue... Das 230 culturas humanas que existem, Menos de 10 têm o hábito de fazer parto. A mulher vai sozinha, a mãe sozinha vai dar o parto. Fazer o parto. Mas isso também implica em um outro aspecto, que é que... A cabeça não pode crescer muito para a necessidade de a gente poder exercer esses dois dedos e fazer a criatividade. Do jeito que ela nasce. Então você tem que... Nós somos das espécies que mais cresce o cérebro depois do nascimento. Para alguns não acontece. Talvez não seja tão crítico assim. Mas... E isso implica em uma maternagem grande. Dez anos. Até que você vá fazendo as conexões. E isso implica, então, necessariamente na especiação de funções. Alguns vão cuidar. Outros vão cultivar. Outros vão construir. Outros vão guerrear. E essa especialização vai ser mais acelerada ou não, dependendo das dificuldades do meio. Por isso que os nossos índios têm estabilidade tecnológica por 60, 80 mil anos. Porque a comida passava na frente deles. Ou no rio, ou no ar, ou na mata. Se você estivesse na beira do Nilo, na margem de Eufrates, ou em cima dos Andes, você tinha que fazer platô de criação, de plantação, e domesticar animais. E, com isso, as cidades foram crescendo. Crescendo. E a possibilidade de você fazer grupos pequenos, como no paleolítico, ou no mesolítico. Que você tinha 40, 50 pessoas que se entendiam conversando, compartilhavam medos e alegrias. E, com isso, se perdeu. É muito eficiente o sistema sem núcleo. Bactéria faz isso, vírus faz isso. Resolve rápido da plasticidade. Mas você não consegue crescer muito. E as cidades foram crescendo. Então, e hoje, e a civilização, e a criatividade, a engenhosidade, a inovação, dependem das dificuldades do meio, ou através dos desafios do meio, como também, como tinha pouco lugar bom, você podia comerciar com aquelas pessoas, ou então tentá-las, tirá-las do lugar através de guerras. Esse que fez com que o ser humano fizesse catedrais, ou fizesse templos na antiguidade sem saber cálculo, e todas as outras coisas, e a engenhosidade nasce da dificuldade. Então, cidade é o ponto da criação. É onde o espírito humano se forma. Agora, como é que essa cidade cresce? Ela vai crescer a depender não só das informações que a ciência colocar, das ciências naturais, mas também de princípios. Eu vou exemplificar. Eu caí da bike, eu estou sem ligamentos no joelho direito, eu tenho dificuldade para subir dessa escada. Estou descendo a escada, eu vou receber um monte de informações dos tendões, músculos, cerebelo, visão, para não cair. Se eu estiver caindo, a ordem vai ser salve o joelho. Se eu tiver um bebê no colo, talvez seja salvar o bebê. Mas se o lobby do joelho for maior que o do bebê, eu vou usar o bebê de almofada para proteger o meu joelho. Então, esse é o dilema. Bom, o que aconteceu com as cidades, justamente a partir da segunda metade do século XX, foram elas crescerem. E a demanda por conforto, por energia, passou a ser um problema de aumentar a produção, a queima de carvão, queima de óleo. E as demandas, a ideia de você fazer consumir mais do que o necessário. O que que te faz trocar um carro? Mudar a lanterna traseira. Você que tem um carro que funciona perfeitamente, se sente um subnitrato de pó de mico, porque mudou a lanterna traseira de um carro que funciona perfeitamente, você tem que trocar. Acontece com o smartphone, com televisão. Então, essa obsolescência percebida é que faz com que a gente vá exaurir os recursos do planeta. consumir mais do que a gente precisa incorporá-las no nosso conjunto de valores. Tem várias perdas disso. Quando a cidade vai substituindo o solo de moradia, uso e ocupação do solo contribuem para a poluição. porque a cidade mais consolidada é onde vão ter os serviços. A gente viu, está aprendendo aqui. Nós estamos tirando a indústria e colocando serviços. O serviço vai se assentar onde tem mais transporte, melhor acesso. E você vai deslocando as pessoas para a periferia. Por uma questão de tratar o solo urbano como uma commodity. E o solo urbano, na minha opinião, é um common. Assim como ar, água. São commons, não é uma commodity. Aliás, a ciência devia ser, o conhecimento é um common. Quem desenvolveu essa ideia foi a Elinor Ostrom, prêmio Nobel de Economia em 99, que morreu, infelizmente, dois, três anos depois de ter desenvolvido isso. A nossa economia, que é a discussão que a gente viu até anteriormente, esse sistema de valorar tudo como se fosse uma commodity, não está preparado para o conhecimento. Veja, eu estou aqui falando coisas. Eu tenho o meu conhecimento e os meus desconhecimentos. Eu estou compartilhando aquele pouco que eu sei. Cada um pega o que quiser. Eu fiquei com o meu, vocês saíram com pouco. Como é que você precifica isso? Qual a regra econômica do compartilhamento generoso? Não tem sistema econômico que preveja isso. Então, na ausência de uma forma de precificar isso, a gente precifica as consequências da perda do conhecimento. Quanto custa você ter uma geração, quer dizer, as pessoas são punidas, você consegue valorar indiretamente, porque uma pessoa que não estudou e não tem o conhecimento vai fazer subemprego, como a gente viu magnificamente de manhã. Bom, nesse cenário que entram fatores vários, culturais, econômicos, e também de produção de energia e forma de enxergar o mundo, é que a poluição do ar começa a aparecer. E quando, no primeiro episódio, um smog de cinco dias em Londres, começando no dia 5 de dezembro de 1952, que matou, nesses cinco dias, mais ou menos 7 mil pessoas, e até voltar o resto, foi algo que era antes, foram 15 mil. Bom, aí, começaram a se falar, bom, como não tem um filtro de ar urbano, eu vou ter que impedir, eu dependo de mecanismos naturais, eu vou ter que, quando tiver os mecanismos de dispersão naturais não estiverem funcionando, eu vou fechar a produção. E a gente criou, então, padrões de qualidade do ar, e quando eu comecei a estudar isso, nos anos 80, a poluição era considerada um problema resolvido. Por quê? Se tinha um padrão de qualidade do ar, o que é uma coisa absurda de pensar, porque, vamos pensar, quantos cigarros você pode fumar sem, de uma forma que eu garanto que não tem efeito nenhum? Alguém sabe? Se você for filho do Niemeyer, o neto, que fumou charuto até os 103, você pode, você tem os genes para isso. Mas, por gente, por conviver com fumantes, não. Você pode ter doença. Ou seja, não é só a concentração nessa área, é também a vulnerabilidade dos receptores. Uma mãe deixa de tomar remédios que, para ela, não fazem mal algum, mas aquele feto, no momento de formação, é uma janela de vulnerabilidade importante. Então, do ponto de vista prático, não existe nível seguro de poluição. A pergunta é, quanto que nós estamos dispostos a pagar, em termos de saúde, para o nível de necessidade de consumo que nós temos? Então, vamos lá, como é que está hoje? É isso aqui? Eu sempre tenho dificuldades. E também não se acanhem, se vocês estiverem sendo envolvidos por uma sensação de paz, e o espírito começar a se deslocar para um lugar mais feliz. Frente a uma diversidade, a pessoa tem direito de se defender, a alma voa em busca de conforto. Então, esse aqui é a minha... São Paulo, no dia de inversão térmica, visto da minha janela. Eu estou no Bixiga. O centro da cidade está escondido nesse manto de poluição de manhã. É porque o meu prédio fica em cima do morro, no centro, e ele está no andar alto. Então, eu estava acima da camada de inversão. Bom, isso aqui é uma mistura. Qual a composição disso, eu não sei. Porque é uma mistura de poluição antiga, do dia anterior, que o vento não levou, o que a umidade não fez depositar. Mais um pedaço de transformações fotoquímicas, que aconteceram. Então, são a regressão primária e secundária. Mais emissão fresca emitida naquela manhã, naquele congestionamento. E quando eu olho o pulmão de autópsia, eu vejo que todos nós temos essa superfície pleural. Ela está impregnada com carbono. Esse carbono é essa fuligem que entrou no pulmão, causou uma reação inflamatória, e os mecanismos de clearance foram impedidos de funcionar. Dentro daquela nuvem, tem lugar pior. Isso aqui é um corredor de ônibus, 9 de julho. Onde eu estou medindo partículas de 2,5 micrômetros, em intervalos de 10 segundos. E você vai ver que o padrão de média de 24 horas, para esse poluente, pela Organização Mundial de Saúde, são 20 microgramas por metro cúbico. Nós estamos batendo ali 120, com picos, passando um dinossauro antigo tecnológico, 300 microgramas. E você está lá esperando o ônibus. Ou dentro daquele corredor de ônibus para andar. Então, se eu quisesse, só para ter uma ideia, pedir para pegar gente de várias idades, alguns hipertensos, outros diabéticos, outros com história de asma ou de bronquite crônica, eu vou expor a 200 microgramas por metro cúbico de material particular do fino, sem assistência médica ou distribuidor perto, eu seria impedido pelo comitê de ética. Mas isso a cidade fez da forma que ela se construiu. Isso aqui é uma medida de NO2, de dióxido de nitrogênio, que é qualquer coisa que queima, produz dióxido de nitrogênio. O zero é a Avenida Doutor Arnaldo, onde fica a Faculdade de Medicina, da USP, no fim da Avenida Paulista. E lá, de um lado tem a Faculdade de Medicina, atrás da Faculdade de Medicina um cemitério, um hospital, e na frente um cemitério. Mostrando a conexão desses três compartimentos de uma forma harmônica. Muito bom. Para cá, são metros lineares da Doutora Arnaldo em direção à Faculdade de Medicina. Para lá, são metros lineares em direção ao cemitério, onde não há trânsito no plano que eu conheço. Veja que você vai ter o background de poluição mais ou menos 100 metros, 150 metros depois, para lá do corredor. Então, saiu o chaminé de indústria, mas as novas chaminés são as grandes vias de tráfego. Isso é um paradoxo, porque, embora a gente tenha apostado na cidade do Jetsons, aquela cidade onde tem um carro voador, que não emitia nada, você reduziu muito a emissão dos veículos, só que o número de veículos aumentou, e o tempo que se permanece no trânsito aumentou, pela redução da velocidade e pela maior distância. E isso tem um efeito perverso, porque quem é pobre vai morar mais longe, vai receber mais dose. Então, a concentração não quer dizer dose. Isso você pode contribuir também, se você colocar velocidade, no caso da cidade, não é só distância sobre tempo. Nesse tempo, a crescer o tempo de viagem, você tem que dizer quantas horas do dia você teve que trabalhar para pagar aquela viagem. Então, por exemplo, o indivíduo que você tem que pôr, se o indivíduo ganha um salário mínimo, ele vai pôr mais ou menos uma hora e meia do dia para pagar a ida e volta no preço atual do bilhete. Então, isso se chama velocidade social, velocidade efetiva. Ele dá uma média em quilômetros por hora do tempo que você teve que se dedicar para ir e vir. As perdas são grandes. Eu podia falar de perda de sono, porque se você acordar mais cedo, chega em casa mais tarde, com todas as consequências sobre a biologia e o controle da pressão arterial. Eu posso dizer sobre a obesidade, porque você fica... O trabalho hoje não tem mais... Como é que chama? Você não tem mais... Esforço físico, se dá uma coisa, dá um enter. O carro, o trânsito fica parado com sedentarismo, o teu carro tem seis pneus, quatro no chão, um estepe, um na cintura, você vai engordando progressivamente à medida que você não faz mais atividade física. Mas vamos pegar da poluição. O que é isso, respirar estrégo? Bom, então, esse aqui é o mapa da poluição. Em São Paulo, como visto pelos instrumentos da CETESB. Quanto mais carro, onde tem mais densidade de trânsito, mais poluição você tem. Só que a gente fez uma medida diferente. Sabe aquelas bolinhas pretas que a gente viu no pulmão? A gente mediu quanto tinha de bolinha preta da área coberta por aquele carbono elementar. e fazíamos uma entrevista por tempo de moradia, ocupação, fumo ativo, passivo, se trabalhava dentro de casa, fora de casa, uma série de outras coisas com a família, quando ela vinha reclamar o corpo. Então, é uma corte retrospectiva. Onde, em vez de começar do nascimento, começa da morte e vai para trás. A vantagem, tem a desvantagem de você não falar diretamente com a pessoa, mas tem a vantagem que você pode ter acesso a órgãos que normalmente você é difícil de ter. Então, você pode estudar, por exemplo, ninguém faz uma biópsia para saber se o indivíduo está com Alzheimer, ou se ele está deprimido. Mas, depois da morte, você pode ter acesso a esse material e estudar essas doenças com os recursos que hoje a tecnologia coloca. A arteriosclerose, assim por diante. Então, vamos lá. Veja, a poluição no centro. Quando eu meço o que tem de carbono no pulmão, eu vejo o que eu vejo. Esse é um mapa feito da poluição. Cada pontinho desse é uma unidade de observação, ou seja, um paciente falecido em São Paulo. E a gente, então, calculou quanto que cada um daquela nuvem de poluição leva para casa, ou leva para dentro de si, ao final da moradia. Então, você vê que a poluição, embora a emissão seja no meio, aqui, a dose é maior na periferia. Sabe quanto que a gente fuma por dia? Porque tem fumante e não fumante, eu posso fazer um tabaco equivalente em média de quatro a cinco cigarros por dia sem ter escolha. É isso que a gente fuma. Sem querer. Por isso que isso também remete a uma questão que não é só biológica. Existe translocação disso, entra a poluição pelo trato olfatório e acumula no bulbo olfatório. Então, você tem associações hoje com doenças como Alzheimer e autismo, associação com tráfego, e a gente agora tem que correr atrás para explicar a biologia. Porque epidemiologista é assim, ele descreve uma associação, depois te vira, para mostrar a plausibilidade biológica atrás. Mas isso também mostra que a questão não é só biológica ou de planejamento urbano, mas também de ofende direitos humanos e a dignidade das pessoas. Por quê? Ela não tem escolha. Aquela mãe que deixa de fumar ou a Evita está num lugar fumante por estar grávida, não consegue escapar desse... não tem mecanismos de escolha. Ela depende fundamentalmente de políticas públicas e de ciência baseada para isso. Bom, aqui eu só coloquei de lado o mapa do nível socioeconômico. Mostrando que quem é mais pobre leva a nuvem de poluição e a mesma. Mas a dose é maior para quem menos tem. Bom, vamos lá. Se eu fizer uma curva, estudo de curta duração, experimento é muito parecido com séries de tempo de economistas e físicos também gostam de fazer isso com o estudo da física de partículas. Varia o número de mortos na cidade e eu faço um modelo aonde a gente põe indicadores de temperatura, clima, dia de semana, as pessoas morrem mais na segunda-feira. É interessante isso. Talvez por terem bebido mais, comido mais. Então, aquela sensação de morte iminente que você tem quando acorda na segunda de manhã tem um certo substrato estatístico. E aí você tem a relação linear. Aumentou a poluição, aumenta a morte no dia seguinte. Assim, não tem nível de segurança. Quando a gente trabalha com pessoas que não morrem, uma vez, mas morrem várias vezes, que são os portadores de desfibrilador implantado, aquele indivíduo que tem uma agritmia tão grave que não dá tempo de chegar no desfibrilador, então ele tem um marca-passo e quando o coração começa a ficar nervoso ele dá um choque. E aquilo tem uma memória. Então, eu sei quando o indivíduo potencialmente teria morrido caso não tivesse o desfibrilador. E dar um medidor portátil para eles é a mesma coisa. Aumentou a poluição, duas horas depois ele está fazendo a estracístole. A pressão arterial aumenta. Então, a gente já viu que morre gente. E esse efeito, quando a gente separa a cidade de São Paulo em vários sub-São Paulos, quanto Cerqueira César é uma região com IDH de 0,92, mais ou menos. É europeu. Quando eu vou para São Miguel, paulista, que já é mais... como a cidade vai se precarizando, ela vai perdendo os serviços, ela vai retrocedendo em termos de saneamento. Você vai vendo que renda, escolaridade, e a porcentagem da fração da população vivendo em áreas de vulnerabilidade, quanto maior esses indicadores, maior o risco de morrer. Então, você vai ver que entre Cerqueira César, tomando Cerqueira César como referência, o efeito de pobreza é significante. Ele aumenta bastante em termos de risco. Então, por isso que eu estou dizendo, a poluição, qual que é o nível de poluição que a gente está falando? Que é aceito? Depende. Depende da idade da tua população, das comorbidades, do grupo que você está mexendo e da renda das pessoas. Então, é impossível definir um padrão. Isso é um dilema do ponto de vista, porque quando eu participei da elaboração dos padrões de qualidade do ar da OMS, como é que você faz? E aí, foi feito um compromisso, pegou-se alguma coisa um pouquinho acima do background planetário e falou, esse é o ideal. E aí, você vai colocando níveis intermediários para fazer. Bom, se poluição a mais faz mal, e se se reduzir, melhora? Isso aqui aconteceu em Dublin. Isso aqui é publicado em revista médica, isso aqui é Lancet. Então, o que aconteceu? O prefeito, Dublin, tinha um sistema de aquecimento de casas e geração de energia elétrica, todo movido a carvão. E aí, o prefeito não podia proibir, não podia mandar as pessoas trocarem. Eu estou vendo só esse meu tempo aqui. Porque a ausência da minha esposa dificulta demais para eu definir a hora que eu tenho que ficar quieto. Porque basta um olhar. E na hora que ele entrou, parou, eu, quanto tempo eu passo? Porque ele desligou. Então, vai dar tranquilo. O que ele fez? Ele falou assim, como eu não posso obrigar as pessoas a mudarem, eu posso proibir a venda de carvão. Não vende mais carvão em Dublin. Vai comprar em outras cidades. Ele foi, recebeu palavras de incentivo, a população gostou, foi uma beleza. Mas ele manteve. O que aconteceu com o banimento? Aconteceu que quase que instantaneamente a média caiu de tanto de fulige quanto de dióxido de enxofre e amplitude sazonal também. E aqui você vê o número de mortos. Caiu. Caiu com doença cardiovascular, caiu com doença respiratória e não aconteceu nada para não cardiovascular, não respiratória. Aí alguém fez a conta. Você pode fazer essa conta de vários jeitos. Custos diretos na internação ou anos de vida produtiva perdidos. Então você define até a média que as pessoas trabalham e vê com que idade o indivíduo morreu e ele perdeu tantos anos de produtividade por estar doente. E aí você pode pôr um preço. E para cada libra investida na mudança da matriz energética, a cidade ganhou quatro de saúde e produtividade. Quer subsídio mais trágico do que esse, subsidiar uma alternativa energética com sofrimento e também dinheiro. Quer dizer, não tem justificativa econômica nem moral. Bom, isso aqui é um estudo interessante também publicado no Lancet. Eu estou colocando coisa de 2011 porque isso hoje já está em livro texto. Então o que era uma causa à procura de uma doença nos anos 80, 20 anos depois ou 30 anos depois já tinha evidência para estar no livro texto. Como é que você faz? Aqui você é o risco relativo de ter um infarto dependendo dos teus hábitos. Esse é o eixo X. E o Y é a porcentagem, a fração atribuída de mortes por esse evento. Por exemplo, cocaína. Ela tem um risco, os olhos de cocaína têm 25 vezes mais risco de infartar. Mas como o número de pessoas no mundo que fuma, que inala a cocaína é pequeno, você estima que mais ou menos menos de 1% dos infartos do mundo sejam atribuíveis à cocaína. O que ganha? Poluição do tráfego. É um risco pequeno, porém, que todo mundo recebe. O chato desse trabalho é que ele dá uma certa depressão, porque você não pode praticar esporte, não pode beber, não pode ficar alegre, não pode praticar sexo. Então, você começa a ver que a coisa, ou seja, a ausência desse fator de risco leva você a morrer de tédio, que é uma coisa... Bom, e a última certeza que aconteceu foi quando, ao longo desses 30 anos, já tínhamos estudos em modelos celulares, em modelos animais, e estudos de corte de longa duração, para estudar câncer. E eu participei desse grupo, e eu nunca tinha participado disso, é uma coisa legal, porque tem... Você pega 20 pessoas, mais ou menos, para participar, e aí cada... Dividem áreas de química, atmosférica, experimentos celulares, experimentos animais, epidemiologia, e esses grupos trabalham separados, e depois eles se encontram para ver se existe plausibilidade disso. E o resultado é mais ou menos assim. Para cada... Para cada... 10 microgramas de material particulado, o teu risco de ter câncer de pulmão aumenta 9%. Essa é a estimativa. Se você for um ex-fumante, aumenta 25%. Se você for fumante, aumenta 35%. Então, e ela entrou na evidência 1A do IARC, na mesma categoria que entrou amianto, na mesma categoria que entrou tabaco. Bom, então, infarto, pneumonia, baixo peso ao nascer, e câncer de pulmão é o que tem. A questão agora não é mais fazer pesquisa, a não ser em área de reprodução, alterações reprodutivas, disrupção endócrina e neuro... alterações neurais. Bom, o que aconteceu então? Agora, e vamos ver como é que foi produzido esse conhecimento. Vamos dar um exemplo. Isso aqui é um estudo publicado no New England Journal of Medicine, mostrando como é que a expectativa de vida de 55 cidades americanas, já ajustado para a idade, prevalência de diabetes, obesidade e outros fatores de risco, e viu-se que reduz a expectativa de vida à medida que a poluição do ar aumenta. Bom, os Estados Unidos então, mais ou menos 1.2 anos de vida que perde a população para cada 10 microgramas de material particulado, fino. Por isso que os Estados Unidos definiu aqui o padrão dele, porque achou que para cá não tinha evidência nenhuma. Dez anos depois, as cidades limparam e fez isso. Quando você junta os dois, dá isso. Toda cidade que melhorou a poluição melhorou a expectativa de vida, independentemente de renda, faixa etária, obesidade e diabetes. São Paulo está aqui, Curitiba está aqui. Se São Paulo virasse Curitiba, a expectativa média de vida ia ser 3 anos e meio a mais para nós. Se você parar de fumar, você ganha 7. Só que o fumo, quem fuma hoje é 12% da população. Vamos fazer a conta que 12% de 7 dá 1, vai, só para fazer conta fácil. Então, se eu para o indivíduo é melhor parar de fumar, mas do ponto de vista de saúde coletiva, reduzir a poluição de São Paulo ao nível de Curitiba é 3 vezes mais eficiente em termos de expectativa de vida. é isso. Bom, onde é que se produziu, qual o papel nosso de cientistas? Aqui você tem o nível de poluição do ar, nesse canto superior aqui. Aqui você tem a condição de artigos publicados sobre poluição do ar e saúde no mundo. Você vê que quando um faz um zig, o outro faz zague. Onde tem poluição, não tem produção, aonde tem produção, não tem. Você não consegue gerar capacidade local. Eu só coloquei aqui malária que está caindo no mundo, você vê que se criou uma capacidade de produção de artigos nesses países que tem malária. Com isso você consegue combater, talvez criar soluções locais. Enquanto que na poluição, não. Por isso que a poluição miga para onde? onde é que está a sujeira do mundo? Onde é que está a refinaria, onde é que está a termoelétrica velha que não funciona? Vai para onde? Vai para onde você não tem capacidade de verificar. Isso chama-se racismo ambiental. Isso, então, como é que faz? Recentemente, qual que é a vantagem de você trabalhar? Esses países que têm menos poluição são os que mais emitem CO2. Ou seja, tecnologia avançada, então emite mais gás de efeito estufa, mas emite menos poluente local. Então, o que você pode fazer? A sua gestão, em novembro, outubro do ano passado, a Organização Mundial de Saúde fez um evento onde não era para cientistas, eram cientistas falando para políticos. e criou-se ferramenta de colocar preço. Tem um programa que foi colocado, muito amigável, que você coloca poluição e sai internação de um lado e dinheiro do outro. E mais, o que a gente fala do ponto de vista de... E aí eu acho que eu sou otimista, eu saí da aula do Paulo com medo, porque eu ia falar depois de uma pessoa sabida daquela... E a segunda coisa é que, tem uma coisa que eu acho imponderável, que é a mudança da cultura das pessoas. Por exemplo, o Brasil reduziu o fumo de 35% para 12% da população. Você acha que foi fumante que deixou de fumar? A nicotina tem uma grande... causa uma grande dependência. Provavelmente é que os fumantes morreram. E veio uma outra geração que foi... se desconstruiu o fumo. Então, para esses, a pessoa que quer andar com o seu carro, não é que ela é intrinsecamente mal, que ela quer aquele carro turbo, maxi, ou quer se defender da cidade, não é uma aposta em transporte coletivo, a gente vê, por exemplo, aquele tipo dark mirror, você constrói um mundo imaginário, em São Paulo tem muito, que é moradia, lazer e trabalho, tudo na mesma... cercado no mesmo muro. Nós, a medicina, como também somos empreendedores, estamos lançando um que tem um hospital, maternidade e um crematório gourmet juntos também. Então, a pessoa nasce ali e não sai de lá. só que ela perde a cidade, perde o encantamento da cidade, enxerga a cidade como obstáculo, mas ela foi criada naquilo. Quando começou o corredor de ônibus ou ciclovia, se dizia que ciclovia e corredor de ônibus atrapalhavam o trânsito. Por quê? Porque essa é a cabeça das pessoas. Pega um moleque hoje novo, pega uma menina nova hoje, pergunta se ele quer ter carro. Diminuiu aquele desejo da posse do carro. Você quer usar o carro, mas você não quer mais ter. Não quer mais ter aquele apartamento longe. Por isso que, enquanto que todos os programas de readensamento urbano públicos falharam, o centro de São Paulo está sendo recuperado porque as pessoas não querem mais perder aquele montão de tempo no trânsito. Então, você está tendo retrofitting de prédios. Então, se você juntar para essas pessoas que já estão educadas no consumo excessivo de energia, a ideia, porque egoísmo faz parte do elenco natural das emoções humanas. Em vez de você dizer para ele, se você ficar, deixar teu carro em casa, tomar banho de canequinha, ficar no escuro à noite, aí vem um ser peludo que sai de trás do freezer, te oferece um bife e se recusa para diminuir a emissão de metano no pasto. Se você fizer tudo certo, daqui a 80 anos, aos 60 anos, estabilizar os níveis ligados de efeito estufa. E o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Não é um argumento que convença as pessoas que estão convencidas a viver de energia, você concorda? Porque aqueles que já fazem já estão convertidos. Você tem que dizer o seguinte, meu filho, se você andar de ônibus, como o ônibus não para direto na tua casa e você tem que caminhar, você vai caminhar uns 4, 5 mil passos por dia, vai perder 350 gramas por mês, teu risco de doença cardiovascular cai agora, teu risco de complicação do diabetes cai agora, você comeu menos carne vermelha, cada, reduziu 20% o consumo de carne, reduz 14% o risco de câncer de tubo digestivo. Então, os co-benefícios imediatos locais em saúde podem fazer mudanças culturais, porque o princípio, o conflito é inerente às cidades. Quem vai ocupar essa rua? Carro ou transporte público? Quem vai fazer isso aqui? Vai ser um empreendimento ou vai ser um parque? Depende, e depende do qual o lobby. No caso das cidades brasileiras, o joelho tem ganho do bebê sistematicamente. Então, você pode fazer mudanças de cultura falando que ele vai ganhar vida agora e você pode colocar preço, o preço oculto dessas alternativas energéticas para financiar as mudanças de redução de gás de efeito estufa. Não dá para separar as duas atas. e só para a última informação, no mundo hoje, a estimativa é que morram 7 milhões por ano de poluição do ar. Pessoas por poluição do ar é mais do que malária e diarreia somadas. Essas são 600 mil crianças que vão embora todo ano. Não tem coisa que mate mais do que poluição do ar das causas ambientais hoje no mundo. Muito obrigado. Aplausos Aplausos três comentários rápidos. Em 2005 eu fiz as contas e eu achei que estava gerando muito CO2 com o meu carro. Tentei plantar árvore, ia até falar com o Paulo mais cedo, mas eu desisti que é muita árvore. Aí passei a usar etanol. Eu fiz as contas, eu acho que eu já economizei umas boas toneladas de CO2, por isso que eu queria descontar, sei lá, daquela parte lá que o pessoal já fiz a minha parte. Outro, eu vi que a carne é um problema, a área para produzir carne é muito maior do que para produzir vegetal, então eu baixei o consumo de carne e até sugeri ao presidente da ABC, porque teve o jantar nosso na segunda-feira, que foi numa churrascaria, que no ano que vem seja algum lugar mais vegetariano. Mas para ser sustentável ele só convidou alguns. Você tem que compensar, não dá para... Agora, tem uma outra coisa que eu tenho falado, eu fiz uma vez uma palestra, não foi aqui, foi lá na COP, mostrando, uma hora lá eu botei uma foto que tinha o pôr do sol e aí um professor falou, aquele laranja bonito é NO2, NOx, poluição. e uma vez eu falei aqui, depois disso eu comecei a receber uma quantidade enorme, toda hora alguém me manda um pôr do sol para mostrar que está poluído. Agora, aqui em Ipanema tem um pessoal que vai lá sábado à tarde, domingo à tarde para ver o pôr do sol, ver aquilo tudo laranja e bate palmas, tudo poluição. é que há vários tipos de fumaça, não é, professor? A pessoa, dependendo da fumaça que nada, acha tudo... Tem perguntas aí? Oi, boa tarde. Eu queria te pedir para falar um pouquinho a respeito de uma medida que saiu essa semana sobre uma proposta do Ministério da Justiça para diminuir os impostos da indústria de cigarros com a visão de que com isso a gente teria, as pessoas teriam mais acesso ao cigarro de qualidade e assim elas teriam menos apelo para comprar os cigarros contrabandeados que não teriam tanta qualidade para um câncer melhor. Essa parte é minha, desculpa. E aí eu queria pedir para você discorrer um pouquinho sobre isso. Tem uma teoria biológica que a mutação tem um vírus de pneumonia hemorrágica mortal que é o rantavírus. Talvez ele tenha perdido o H e com isso a pessoa adquire um computador, digamos um, em vez de pensar na hipotenusa, pensa através dos catetos. O que eu acho é que de todas as medidas que foram utilizadas no Brasil para redução, o Brasil teve uma campanha exitosa de combate a fumo, muito exitosa. O Brasil foi um dos países que mais reduziu em curto tempo o hábito de fumar. E de tudo que foi feito quando você faz um modelo multivariado foi o aumento do preço do cigarro. Porque quem fuma ou maior taxa de fumante não está no segmento mais, digamos, que está na primeira classe do Titanic é quem está no porão. É o que vai, que não vai ter porta para sair. Então, você tem duas coisas. Se existe um contrabando de cigarro ilegal, você pode controlar a fronteira. Seria a forma legal. Ou então você fala assim, eu vou facilitar o uso, eu vou quebrar, eu vou acabar com o lucro dos contrabandistas. A última conta que eu vi, de cada real investido que você arrecada de imposto de cigarro, você gasta três e meio em saúde. Então, nem do ponto de vista econômico compensa. Então, isso se chama, não estou dizendo que exista dolo, que está querendo fazer um experimento de saber se volta o cigarro, mas existe. O nosso conflito hoje no Brasil, desculpe eu falar, não é uma questão de direita ou esquerda. O Reagan, a Thatcher, nunca disseram que a Terra é plana, nem que a teoria da evolução não existe. É a diferença entre o conhecimento e a ignorância. e isso não é a ignorância espontânea que todo mundo tem. É uma ignorância construída a favor de algumas corporações, como a do cigarro, como a da indústria de carro, que você dá subsídio. Quer dizer, quando a gente dá arma, por isso que a gente tem que montar, talvez, uma iniciativa, você iria fazer um seminário sobre a epistemologia da ignorância. Porque a gente sabe como se produz conhecimento, mas as formas de você gerar ignorância, de forma deliberada, e na área de aquecimento global é uma delas, onde se produz contra a ciência, são motivações diferentes. E acho que a gente precisa ensinar isso. num mundo aonde você pode falar coisas que o cara escreveu que ele não escreveu. Você usa um sintetizador de voz, você faz uma pessoa dizer aquilo que ele não disse. E põe holograma para o cara, você pode ver o indivíduo falar uma coisa que ele não falou. A gente precisa entender um pouquinho como é que se produz uma desinformação deliberada. Então, como o rantavírus ainda não consegui comprovar? Eu só consegui descobrir que o transmissor do rantavírus é um mosquito que vive na selva que chama demagogos brasileenses insaciáveis, que é muito difícil de erradicar. Mas o... Enquanto não for isolada uma vacina contra isso, eu acho que é ignorância. Ignorância talvez até bem intencionada, mas absolutamente desprovida de qualquer embasamento. Faltou ouvir cientista. E hoje nós estamos sob ataque, eu acho. Infelizmente nós estamos sob ataque. Ataque porque eu não sei, mas não é só aqui no Brasil, mas eu acho que no Brasil atingiu proporções bastante grandes. O pessoal parece que o que a gente vê nas redes sociais, o que acontece, o que já aconteceu na universidade, são... a universidade tem que ser consertada, não pelos motivos que são colocados e nem a facão. É isso, é diferente. Desculpe eu ter falado fora da ciência. professor, queria... queria agradecer essa palestra, o bom humor, manteve todo mundo acordado depois do almoço, o pessoal comeu carne, eu vi gente comendo bastante carne, está todo mundo acordado, muito obrigado, nós estamos... último dia, vamos para a última sessão agora, com a casa quase cheia, acho que é uma coisa muito boa, convidar o professor Adalberto ali para continuar a próxima sessão aqui coordenando, que vai ser sobre o ADS 13, 14 e 15. Obrigado. Bom, eu antecipo que eu comi carne no almoço, então, eu achei todo esse tempo que eu morando na Amazônia, eu estava um pouco afastado dessas questões todas, e eu estou chegando aqui meio triste, porque a coisa também está complicada lá na Amazônia, mostra o Paulo, e eu moro numa cidade que também está contribuindo para esse processo todo complicado chamado Manaus. Em outras palavras, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, inverte a situação, não tem para onde ir. Bom, na equação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dos ODSs, como biólogo, evidentemente, faltam três, parâmetros para a gente fechar essa equação que a gente veio discutindo nos dois dias anteriores e hoje de manhã. E eles são exatamente o que a gente vai tratar essa tarde, combate as alterações climáticas, a vida debaixo d'água e a vida sobre a terra. E a gente reuniu aqui três especialistas nesta questão e não podia ser diferente. São três mulheres vindo de três lugares diferentes que vão tratar desta questão. Nós vamos começar ouvindo a professora Mercedes Bustamante que vai tratar da questão das mudanças climáticas e biodiversidade, os desafios para o Brasil. Mercedes é uma colega do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Militante aos extremos trabalhando profundamente na questão de alertar os diferentes níveis da comunidade para a questão não só das mudanças climáticas, mas para a questão das unidades de conservação, para a questão da capacitação de pessoal. Ela tem trabalhado principalmente na parte científica com a questão das mudanças no uso da terra, o funcionamento dos ecossistemas e as mudanças ambientais globais. Ela foi coordenadora do capítulo Drivers of Change in Biodiversity and Ecosystems, do primeiro relatório da Plataforma Intergovernamental de Política de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos para as Américas. Tem se envolvido com várias outras atividades em nível mundial com relação a essas questões. Foi membro do Comitê Científico responsável pela revisão do relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PENUMA, sobre a questão do óxido nitroso. É representante da América Latina na Iniciativa Internacional de Nitrogênio e membro do Comitê Científico Internacional da Geosfera-Biosfera de 2007 a 2012. Do Programa Biosfera-Atmosfera da Amazônia, o LBA, na gestão da política científica educacional, tem contribuído com várias ações, entre elas a coordenação geral da gestão de ecossistemas e foi diretora de políticas e programas temáticos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E foi diretora de programas de bolsas no país da CAPES. Nós trabalhamos juntos lá durante um período lá em Brasília. E ela é membro do Comitê Consultivo de Ecologia e Liminologia do CNPq. Portanto, reúne um conjunto de atributos, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista da socialização e da extensão desses aspectos todos, que é de fundamental importância nesse país. Como várias vezes foi mencionado aqui, a questão de a gente colocar a ciência no colo da sociedade. Isso é fundamental em momentos de turbulência como esse que nós temos vivendo. Professora Mercedes Bustamante, e a palavra é sua. Aplausos. Boa tarde a todos. Agradeço ao Val pela introdução, aos organizadores pelo convite. Acho que se o Saldiva estava preocupado de falar depois do Paulo Artacho, estou duplamente preocupada, porque vou ter que falar depois do Saldiva e depois do Artacho. Fiquei um pouco preocupada com a introdução do Val também, quando ele disse que eu sou militante e eu fiquei esperando o resto da frase que a gente ouviu ontem do nosso presidente, ainda bem que não veio. Mas, bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu preciso me acertar aqui com o Inter. Ok. Esse aqui é o que funciona. Esse é o outro e o outro é o laser. Ah, ok. Está certo. Três? São só dois neurônios. Esse é o laser verde e o outro é o laser verde. Está bom. Gente, dois controles, um laser verde e um vermelho, os dois neurônios já surtaram aqui. Vamos lá. Bom, então a parte que me toca aqui nesse latifund, como o Val colocou, é apresentar um pouco da questão de mudanças climáticas e biodiversidade, quais são os desafios para o Brasil. e eu vou iniciar um pouco aí com o contexto global e depois a gente entrar um pouco no contexto brasileiro. Acho que dois temas que já foram discutidos aqui ao longo dessa reunião, que são dois grandes desafios para a humanidade, é a questão de suprir com alimentos e alimentos de qualidade uma população humana crescente, que deve chegar de 9 a 10 bilhões até 2050, e ao mesmo tempo trabalhar na mitigação da mudança do clima. E esses dois aspectos ou esses dois desafios, eles têm que ser enfrentados ao mesmo tempo em que a gente tem que reduzir os impactos sobre o manejo da terra e sobre os serviços chamados serviços ecossistêmicos. Então, pesar um pouco esses dois componentes e ao mesmo tempo lidar com a questão da manutenção dos sistemas naturais. O Paulo mencionou aqui o Artaxo, não Saldiva, na apresentação dele, o relatório recente do IPCC, que foi uma demanda da Convenção do Clima para o IPCC e que discutisse o que seria o mundo ou quais são os desafios para a gente chegar na meta de 1,5 graus centígrados de incremento da temperatura em relação aos níveis pré-industriais. É um documento bastante interessante, o Paulo mencionou aqui, eu realmente recomendo a leitura, pelo menos, do sumário executivo. E esse documento, ele traz aqui, essa é uma figura bastante conhecida do IPCC, a leitura aqui, basicamente, na escala de cores dos impactos, do branco até ali o roxo, não detectável, moderado, alto e muito alto. E quais seriam aqui os principais impactos ou riscos associados àquilo que a gente chama quais são as razões de preocupação. Então, a gente olha aqui, deixa eu ver agora se eu me acerto com o laser. Quais seriam os impactos? A gente está falando aqui, olha, sem mudança de temperatura, 1 grau centígrado, 1,5, que é a nossa meta, então, a nossa meta com o Acordo de Paris seria essa linha aqui e acima de 1,5, que é para onde nós estamos caminhando. Então, isso seria aqui, qual é o nível de ameaça, de impacto para sistemas que são únicos e já ameaçados, os impactos em relação a eventos extremos. Então, isso aqui é só para a gente lembrar que nós estamos trabalhando com essa meta de 1,5, mas abaixo de 1,5 a gente já tem impactos significativos. Aqui eu elenco, então, os dois, o que vai acontecer com sistemas, ecossistemas únicos e ameaçados e a probabilidade aqui de eventos extremos. Seguindo aqui um pouco a escala de cores desse esquema de apresentação do IPCC, a gente tem aqui, bom, o que vai acontecer agora com sistemas naturais, manejados e sistemas sociais. Então, se a gente pegar aqui um pouquinho e elenquer alguns que tenham importância direta para o Brasil, novamente, a gente está aqui na nossa faixa em termos temporais, impactos sobre sistemas de corais de águas tropicais, áreas de pesca em baixas latitudes, sistemas terrestres, alagamento de áreas costeiras, alagamento de sistemas fluviais e a produção de culturas. Então, para todos esses pontos aqui que são importantes, nós já estamos numa faixa de impacto moderado a alto. Então, os impactos já estão aí. Independente da gente chegar ou não na meta do 1,5, o importante é destacar, esses impactos já estão presentes. Bom, e um dos achados interessantes desse relatório do 1,5 é que ele aponta o problema, o que significa e quais são os possíveis caminhos para chegar à meta do 1,5. Ou seja, se a gente tem um problema, qual é o caminho da solução? E basicamente, nessas... Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os dois controles estão fazendo efeito aqui. Vamos lá. Se a gente olhar aqui, quais são os principais achados? E aqui a gente entra um pouquinho no tópico da palestra para o setor que a gente chama de AFOLU, que é Agricultura, Florestas e Outros Usos da Terra. Basicamente, o que o relatório aponta é que todos os caminhos para chegar a 1,5, com ou sem overshoot, o que é o overshoot? É a gente comprar um aumento das emissões e só deixar para mitigar mais tarde. Ou seja, em vez de eu começar a fazer o dever de casa agora, eu aceito que eu vou subir um pouco as emissões e depois eu faço uma redução drástica. Então, seja qual for o caminho escolhido, se eu baixo agora, deixo para baixar um pouco depois as emissões, mas para chegar a 1,5, basicamente, tem um dos modelos afasta a necessidade de a gente ter transições globais e regionais muito fortes nos sistemas de uso do solo. Então, basicamente, a solução efetivamente passa por transições que vão envolver se eu vou transformar áreas de pasto em áreas para produção de grãos, ou se eu vou transformar áreas de pasto em áreas para produção de alimento e de energia ou se eu vou ter mudanças, por exemplo, na cobertura florestal. Então, só para a gente olhar o que já é colocado hoje na escala global afeta diretamente o Brasil. Por quê? Porque onde é que a gente tem território para colocar pastagem, onde a gente tem território para fazer produção de grãos, aonde a gente tem território para a área de produção de bioenergia e aonde estão as grandes florestas do mundo. Ok. Bom, essa é uma figura que eu acho que o Paulo passou aqui com vocês, mostrando os diferentes cenários. O que eu queria colocar aqui um pouquinho são essas duas cores que a gente tem aqui. Essa em azul, os diferentes cenários, a gente reduz as emissões rapidamente. Então, passando desse ponto aqui, como foi colocado pelo Paulo, eu tenho que reduzir as emissões e depois eu tenho que passar a ter o que a gente chama de emissões negativas, ou seja, eu preciso aumentar, incrementar o sequestro de carbono. Se eu assumo o que a gente chama do overshoot, ou seja, eu vou reduzir mais tarde, então, essa faixa em cinza aqui, eu vou demorar mais a reduzir as emissões, eu vou ter que chegar nesse ponto e zerar e eu vou ter que ter o quê? Uma demanda muito maior por emissões negativas, ou seja, eu tenho que aumentar muito mais esses estoques de carbono. Então, basicamente, a gente está deixando de fazer o dever, é a sujeira que a gente põe debaixo do tapete, mais para frente tem mais para limpar. Bom, e esse estudo aqui, o que ele coloca agora é um pouco um foco nessas diferentes trajetórias. Então, se eu tenho aqui a trajetória de descarbonização rápida, aqui uma trajetória em que eu não vou tão rápido, mas eu ainda tenho um foco na sustentabilidade, aquele cenário do meio do caminho e um cenário em que a gente permanece aí num uso muito intensivo de energia e recursos. E, basicamente, então, o mesmo panorama, eu tenho que decrescer e quando eu entro nessa rota aqui são emissões negativas. O que vai aparecer agora aqui de diferente é a contribuição do setor dos combustíveis fósseis e da indústria, do setor da agricultura, florestas e outros usos da terra e isso aqui é bioenergia e captura de carbono. Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui é que a conta das emissões negativas vai vir para o setor de uso da terra. Ou seja, ou a gente trabalha a questão da agricultura, florestas e outros usos da terra ou incrementa muito fortemente a utilização de energias renováveis com foco na bioenergia. Então, todos os esforços para implementar de forma tardia as mitigações vão resultar num papel mais acentuado das chamadas emissões negativas com impacto muito maior sobre as mudanças no uso do solo. Bom, e aí a gente vai encontrar na literatura mais recente, quando é colocado pelo relatório de 1.5, o que isso implica em termos de sustentabilidade? Ou seja, se eu tenho que resolver um problema, e o Paulo mencionou muito, eu vou voltar nesse ponto dos trade-offs. Quais são os dilemas de escolha? O que significa ganhar e quanto eu vou perder num outro setor? Então, esse é um trabalho interessante que mostra aqui, por exemplo, o que vai acontecer em termos da implementação de bioenergia em larga escala para resolver o problema das emissões negativas. Então, vou passar aqui muito rapidamente, as diferentes cores são usos da terra, área para grãos, pastagem, floresta, outros usos da terra, os cenários para 2030, 2050 e 2100. Então, basicamente, o que a gente está observando aqui é que se eu quero aumentar as emissões, ou seja, reduzir as emissões, caminhar para o sentido de emissões negativas, o que começa a diminuir aqui? Área de pastagem e área de floresta. Basicamente, dois usos majoritários de terra no Brasil. Então, isso indica mais ou menos para a gente que dentro dessa solução global, uma parte dela vai passar pelo Brasil e o país precisa pensar o quanto que ele pode contribuir, como ele vai contribuir com isso. Então, todos esses aspectos são importantes porque quando a gente foca em uso e cobertura do solo, ele é a base do desenvolvimento sustentável, porque envolve manutenção da biodiversidade, segurança alimentar e hídrica, vários aqui dos objetivos do desenvolvimento sustentável, todo o conjunto de serviços ecossistêmicos e muito importante a manutenção de uma série de grupos sociais mais vulneráveis. Bom, ainda seguindo um pouco nessa discussão de quais são os trade-offs, esse é um artigo interessante que ele discute, bom, como é que eu chego nas emissões negativas com base na biomassa e como é que eu vou conciliar isso com as chamadas limites planetárias que também foram apresentadas aqui pelo Paulo. Ok, tem que trocar aqui os controles, vamos lá. Então, basicamente, o que eles pegaram? Dois dos chamados limites planetários, priorização para a conservação da biodiversidade, priorização para os recursos de água doce no mundo. E aqui, o que a gente fala? Como é que eu concilio isso com a produção de bioenergia? É a mesma coisa como eu concilio isso com a produção de água e manutenção de biodiversidade. Só olhando aqui para o mapa, aqui a gente estaria debaixo do limite seguro, zona de incerteza em amarelo, além da zona de incerteza em vermelho. Então, o que a gente observa novamente dando foco na nossa região? Se eu considero o incremento da produção por bioenergia, eu vou ter um trade-off com a biodiversidade e vou ter um trade-off aqui também com a questão do uso de água doce. Então, basicamente, esses quadros, esses modelos, eles estão indicando que a gente tem aí um trade-off entre as diferentes prioridades, ou seja, terra, espaço, com tudo aquilo que envolve, é um recurso limitado. Se eu coloco inúmeras demandas sobre esse recurso, eu vou ter que escolher entre algumas dessas demandas. Bom, então, basicamente, o resumo aí que diz que no futuro a gente vai ter, no futuro muito próximo, se a gente for trabalhar com a remoção de CO2, isso tem impacto sobre a terra, tem impacto sobre a energia, tem impacto sobre a água e nutrientes, e para resolver esses trade-offs, esses limites de escolha, a gente vai ter que ter um sistema de governança que efetivamente permita a sustentabilidade e o manejo desses recursos. Bom, e agora a gente entra um pouquinho no contexto do Brasil. Qual é o papel do Brasil nesse contexto? Basicamente, o primeiro ponto que é importante a gente olhar é qual foi a contribuição da nossa região em termos de mudança global em áreas de floresta no mundo. Então, a gente percebe aqui que a América do Sul, entre 1990 e 2010, foi a região que mais perdeu cobertura florestal. E o Brasil, então, ele enfrenta aqui uma série de dilemas. Quando a gente olha aqui o nosso território, dividido nos diferentes biomas, nós temos consideráveis recursos hídricos, grandes estoques de carbono, é um país mega diverso, um país enorme também de uma enorme diversidade social. Por outro lado, a gente vem observando com as mudanças do uso do solo para produção de carne, produção de grãos, mudanças no regime de queimadas, já foi colocada aqui pelo Paulo também a questão da poluição associada a queimadas, que é um problema na nossa região centro-oeste, ali como é a poluição urbana em São Paulo, e a expansão da bioenergia. Como é que a gente resolve tudo isso aqui dentro desse espaço limitado que é o território brasileiro? Bom, vamos falar um pouquinho de biodiversidade primeiro, se o Brasil é um país mega diverso, o que significa isso em números? A gente está falando aí com aproximadamente 42 mil espécies de plantas, 9 mil espécies de vertebrados, estimados até hoje quase 130 mil espécies de invertebrados, porque esse é um grupo que ainda tem que ser mais estudado, com grandes níveis de endemismo, ou seja, espécies que são restritas à distribuição no país, e ao mesmo tempo a gente tem um quadro de mais de mil espécies ameaçadas de animais e mais de duas mil espécies ameaçadas de plantas. Não vou querer que vocês leiam esse quadro, mas isso foi resultado de um trabalho da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, e nós reunimos aqui os diferentes biomas, ambientes terrestres, ambientes aquáticos e os vetores de transformação da biodiversidade dos ecossistemas, mineração, exploração de recursos do solo, poluição, e assim por diante. Aqui a cor mais escura é o impacto mais alto, médio e baixo, e a setinha aqui indica o vetor se está aumentando, estabilizando ou diminuindo. Sem ler os detalhes, o que predomina aí? Basicamente, impacto alto e tendência crescente nesses vetores. Isso combina com esse quadro aqui que mostra o que a gente tem hoje de área remanescente nos diferentes biomas brasileiros, então em alguns a gente já perdeu de 20% que é o caso da Amazônia até 75%, que é o caso da Mata Atlântica. É particularmente importante para os dois hotspots de biodiversidade, que é a Mata Atlântica e o Cerrado, porque eles contêm um grande número, um percentual das espécies e ao mesmo tempo tem um elevado percentual de espécies endêmicas nesses sistemas. E quais são as variáveis de resposta a isso? Essa figura aqui é um pouco a tendência histórica da criação de unidades de conservação no Brasil, para os diferentes biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Pamp, e assim por diante. A gente percebe aqui muito claramente que a gente teve aqui um incremento até mais ou menos os anos 2000, 2000 e pouco, até 2010 e uma redução drástica aqui na criação de novas unidades de conservação e o quadro atual sugere que a gente deva ter até agora, eu já falei de emissões negativas, acho que agora a gente vai ter unidades de conservação na taxa negativa, porque há discussão de abrir e revisar unidades de conservação já criadas. Bom, então basicamente se a gente pudesse resumir esse quadro, além de todos os vetores que atuam em termos do uso insustentável de recursos naturais, o impacto que isso já tem sobre os sistemas nativos do Brasil, existem dois fatores que são particularmente importantes, mudança do uso da terra e sobre ela atua a mudança climática. E a tendência é que ao longo do próximo desse século a gente tenha uma intensificação dos impactos das mudanças climáticas. Isso está bem documentado na literatura para o Brasil, vou passar aqui muito rapidamente, mas a gente tem aqui exemplos para a Mata Atlântica, exemplos para a Caatinga, exemplos para a Amazônia, exemplos para o Cerrado. Como a gente tem impactos sobre serviços ecossistêmicos, esse é um trabalho bastante detalhado sobre os serviços de polinização no Brasil e ao mesmo tempo os impactos que isso vai implicar no nosso atual sistema de unidades de conservação. O quanto que a mudança climática mexe com as nossas prioridades de conservação ou quanto que o nosso desenho hoje de conservação é adequado para considerar mudanças do uso da terra e mudanças climáticas. Então, basicamente, quando a gente olha mudanças de uso do solo no Brasil, a gente olha, eu falo sempre, uma via de duas mãos. A gente tem, por um lado, atividades agrícolas, incremento da frequência de fogo, que tem um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, gerando mudança climática, e a mudança climática que atua na temperatura e na precipitação tem impacto direto sobre a viabilidade da agricultura no Brasil. E quais são as projeções? Já não bastasse o quadro que a gente tem hoje, esse é um relatório recente da OCDE e da FAO, indicando que a gente espera até 2024 o incremento de área plantada no Brasil para o cultivo de grãos, sobretudo soja, uma razão de crescimento de 20%, um aumento de 1,5% ao ano, e que a maior parte dessa terra deve vir hoje da nova fronteira do desmatamento no Cerrado, que é o chamado Matopiba, que é a junção do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ou seja, a gente já tem um quadro crítico de conversão de uso do solo com o incremento já projetado para os próximos anos. E aí a gente entra agora no que o Brasil propôs no Acordo de Paris, o que era a contribuição determinada nacionalmente. Então isso basicamente é que é uma redução das emissões em 37% em relação aos níveis de 2005 até 2025 e de 43% até 2030. E quais foram as ações que o Brasil colocou para o setor de florestas e uso da terra? Restaurar 12 milhões de hectares até 2030 para usos múltiplos. A interrogação ali é minha porque até hoje não entendo o que são usos múltiplos. Se a gente olhar o que o Brasil restaurou nas últimas décadas de floresta, é em torno de 300 mil hectares. Então, da onde a gente vai tirar capacidade de restaurar 12 milhões de hectares até 2030 sem um programa efetivo que olha essa questão da restauração. Eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. O ilegal até 2030 e o legal continua. E reforçar os esforços para a implementação do Código Florestal. Quem tem acompanhado as notícias recentemente pode ter observado uma série de projetos de lei em discussão hoje no Senado. Um deles do senador Márcio Bitário, outro em companhia do senador Flávio Bolsonaro, que simplesmente prevê a extinção da reserva legal do Código Florestal, entre outros. Então, esses são os nossos esforços para a implementação do Código Florestal. Bom, quando a gente fala de restauração, se a gente fosse olhar o que é o passivo, o que o Código Florestal de 2012 colocou? Bom, quem já desmatou, ok, vocês vão ter uma parte que vocês precisam recuperar. Isso bem utilizado poderia fomentar uma cadeia econômica da restauração no Brasil, desde a produção de sementes até tecnologias, toda a ciência, pesquisa envolvida nisso. O que é o nosso passivo? A gente tem aí 21 milhões de hectares para serem restaurados de acordo com o Código Florestal. Aí a gente já vê a dança dos números. A gente propôs em Paris 12 milhões. Ficou faltando o resto para chegar nos 21. Onde é que essas áreas estão concentradas? 8 milhões de hectares na transição na Amazônia, a transição com o Cerrado, Mata Atlântica e o Cerrado. Quando a gente considera só as APPs, que são as áreas ripárias, as florestas ripárias, a gente tem aí quase 2 milhões no Cerrado, 1,5 na Floresta Atlântica ou na Mata Atlântica e 1 milhão de hectares na Amazônia. Bom, basicamente, se a gente fizesse esse dever de casa, existe uma relação muito forte quando a gente olha a questão de mudanças climáticas e florestas e o uso da terra. É enorme sinergia que a gente tem entre ações que permitam sequestro de carbono pela restauração ou pela manutenção dos sistemas nativos e a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. Então, é um dos poucos setores da economia onde o que a gente chama de mitigação caminha muito fortemente conectado com a adaptação. Então, quando a gente trabalha ao mesmo tempo em que a mudança climática é um gatilho para a transformação dos ecossistemas, perda de biodiversidade, perda de serviços ecossistêmicos, um manejo adequado é capaz de aumentar a saúde dos ecossistemas, manter, aumentar a sua resiliência e, ao mesmo tempo, reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima. É difícil a gente encontrar aquilo que a gente chama de uma situação ganho-ganho. Essa poderia ser uma situação de duplo ganho. Então, ecossistemas resilientes têm um grande potencial de mitigar a mudança climática pelo sequestro de carbono, são as chamadas emissões negativas, que a gente vai precisar, de acordo com os modelos globais, e, ao mesmo tempo, adaptar e reverter os efeitos da mudança climática. Então, aqui, muito rapidamente, se eu considero aqui sistemas florestais ou uso não florestal da terra, eu tenho o potencial de maximizar os estoques de carbono e, ao mesmo tempo, em que substituo combustíveis fósseis por biocombustíveis, eu tenho um impacto na redução das emissões de gases de efeito estufa. Bom, mas, para isso, novamente, como é que eu estimulo a resiliência e, ao mesmo tempo, torna esses sistemas mais adaptados? E aí, a gente tem uma relação muito grande entre trabalhar mitigação e adaptação e, ao mesmo tempo, romper o que a gente chama desse ciclo vicioso da pobreza. Sobretudo no Brasil, onde boa parte das áreas ainda remanescentes de floresta estão nos municípios com menor índice de desenvolvimento humano. Vamos lá, vou já cinco minutos. Então, basicamente, a gente teria que sair desse quadro aqui, pouca diversidade, baixa proteção dos serviços ecossistêmicos, romper esse ciclo vicioso que está associado à perda do bem-estar humano e entrar nesse ciclo virtuoso aqui, em que a gente trabalha a conservação dos ecossistemas e, ao mesmo tempo, permite incrementar o bem-estar humano numa estratégia de adaptação com base nos ecossistemas. A gente está aqui há dois dias discutindo os objetivos sustentáveis do milênio. Geralmente, eles aparecem nessa forma, eles estão aqui enfileirados, chapados nessa figura, como a gente tem ali. Eu, particularmente, prefiro essa representação que foi criada por um grupo de um instituto na Suécia, que é chamada de bolo de noiva. Por quê? Porque aqui eles colocam uma certa hierarquia, não em termos de importância, todos eles são importantes, mas em termos de estruturação dos chamados objetivos do desenvolvimento sustentável. O que está aqui na base? Aqui na base, são esses que a gente está discutindo agora, não é, Val? Por isso que a gente ficou por último aqui. É a biosfera. É a biosfera que dá a base do bem-estar para a sociedade e a sociedade com base nesse bem-estar é que é capaz de desenvolver uma economia saudável. Então, quando a gente olha essas metas, elas têm uma base e o Brasil tem exatamente todas as condições para ter uma base ampla e sólida para sustentar o progresso social e progresso econômico. E aqui, muito rapidamente, por quê? Porque estratégias de mitigação, elas resultam em benefícios que vão além da própria mitigação das mudanças climáticas. Eu posso ter benefícios que estão associados a sistemas produtivos. 30% aqui, proteção da água e dos solos, conservação da biodiversidade, serviços sociais e vários outros usos. Então, todas as estratégias de mitigação bem planejadas, bem incorporadas, elas geram co-benefícios. Esse é um aspecto que o Brasil, por exemplo, perde em pensar nos seus sistemas florestais como fonte de recursos, como base de uma economia florestal, não simplesmente a retirar e colocar alguma coisa em cima ou quando retirar, retirar só a madeira. Esse é também o trabalho da FAO que mostra o que a gente tem de possibilidade de ganho quando a gente utiliza os produtos florestais não madeireiros. Então, a gente percebe aqui um valor de quase 16 mil milhões de dólares e aqui nas Américas a gente tem uma fração relativamente pequena quando a gente compara, por exemplo, com a Europa e com a Ásia, embora a gente tenha uma área de florestas muito maior. Então, o que a gente está fazendo aí deixando de aproveitar um enorme recurso naquilo que a gente chama como a floresta em pé. Bom, então, basicamente, a biosfera ela é considerada a base do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, em particular para o Brasil, porque o Brasil é, nesse caso, detentor de grandes ativos ambientais e, ao mesmo tempo, isso pode representar a base para a manutenção das demandas da sociedade brasileira. Isso é só o que a gente tem hoje. hoje, de 141 culturas que o Brasil utiliza, 85 delas dependem da polinização por animais. A gente tem aí mais de 40% da energia primária de fontes renováveis, dois terços da eletricidade, mais de 80 famílias botânicas e mais de 400 espécies de plantas diferentes cultivadas em sistemas agroflorestais multidiversos, mais de 245 espécies da flora brasileira que entram para a indústria farmacêutica e de cosméticos e pelo menos 36 produtos que são considerados fitoterápicos. Isso numa flora, para lembrar vocês, de 42 mil espécies de plantas diferentes. E fora isso, a gente tem um enorme potencial da nossa sociobiodiversidade. Paulo mencionou isso aqui também. Isso é uma enorme herança, por quê? Porque são populações das mais diversas origens e tradições que convivem há muito tempo com sistemas naturais e que acumularam ao longo desse tempo um enorme conhecimento de como esses sistemas podem ser utilizados. Então a gente hoje vive um momento de decisão. O futuro é plantado e ele é criado no presente. Então é um momento de decisão para o Brasil se o nosso futuro próspero vai depender efetivamente dessas tomadas de decisão que é hoje que deve incluir o entendimento do valor inestimável da biodiversidade também como uma forma de reduzir desigualdades sociais e econômicas. E esse cenário só vai ser possível com a conservação dos recursos naturais como parte da estratégia de desenvolvimento e não como uma questão antagônica à estratégia de desenvolvimento do Brasil. E aí onde é que entra o papel da ciência? Eu gosto muito dessa analogia e o IPCC usa bastante essa analogia da ciência como uma cartografia. Ou seja, ela não é ela que vai determinar o caminho mas ela vai gerar o melhor mapa. Quem usa o Waze vocês estão dirigindo utilizando o Waze tem essa via tem essa aqui tem trânsito aqui não tem aqui tem radar não tem não sei o que vocês vão olhar mas basicamente a ciência ela é fundamental porque ela nos ajuda a ler e entender melhor as dinâmicas do mundo e ao mesmo tempo apontar e planejar quais são as melhores trajetórias futuras. A decisão das trajetórias é da sociedade. A ciência gera o melhor mapa possível para a sociedade. E a ciência também ajuda preenchendo as lacunas em termos de biodiversidade e ecossistemas a gente teve um avanço enorme nos últimos anos seja pelo compartilhamento transparência nos dados repatriação do conhecimento da biodiversidade brasileira que estava lá fora a melhoria das listas de espécies ameaçadas espécies invasoras bases de dados espaciais eu estou vendo aí o pessoal do IBGE aqui o IBGE teve um papel importante nisso também força para o IBGE aí também bom então basicamente aí como considerações finais eu acho que hoje nós temos aí uma situação em que pressões tanto globais como nacionais atuam nos campos sociais econômicos e ambientais esse nosso modelo de desenvolvimento ele está prescrevendo muito rapidamente claramente prescrevendo de forma muito rápida o Brasil tem aí uma base de biodiversidade de serviços e ecossistemas que é capaz de prover bem-estar social e desenvolvimento econômico mas é que é muito pouco reconhecido e as práticas insustentáveis no entanto estão levando exatamente a uma depressão irreversível daquilo que deveria ser a nossa base de desenvolvimento então sustentabilidade ela para o Brasil hoje não é mais uma opção ela realmente hoje ela é um imperativo me travou é tão imperativo que eu não consigo mudar o slide mais não sei se eu não sei se ele tem como mudar e passar o próximo travou até o computador gente não sei se quem está lá em cima ah ok bom bom então é para tornar esse imperativo uma realidade no entanto a gente tem aí uma série de barreiras que hoje elas são bastante significativas de aspectos socioeconômicos tecnológicos financeiros institucionais e eu acho que talvez esse edifício muito perto de onde eu vivo resido seja hoje talvez a maior barreira institucional que a gente tem para um futuro sustentável no Brasil e eu gostaria de finalizar essa fotografia da manifestação de ontem ali no centro do Rio de Janeiro gostei e gostei particularmente dessa faixa que sem pesquisa nada se cria e muito pouco se transforma muito obrigada muito bom Mercedes muito obrigado bom agora vou chamar eu tenho o prazer de chamar aqui a professora Jordi Hummer ela trabalha com peixes de recifes e está estudando o futuro deles no mundo em mudanças a professora Jordi Hummer é associada ao centro de excelência para estudo de recifes de corais do conselho de pesquisa australiano da universidade James Cook com experiência em biologia marinha e fisiologia comparativa ela fez bacharelado e mestrado nos Estados Unidos o que a levou para o doutorado na universidade da columbia britânica no Canadá quando eu tive o grande prazer de trabalhar com ela e depois a Hong Kong através de uma bolsa de pós-doutorado antes de se integrar na universidade James Cook onde teve seis anos de bolsas competitivas do conselho australiano ela também recebeu o prestigioso prêmio da L'Oreal Unesco para mulheres na ciência para Austrália e Nova Zelândia e foi nomeada uma das cinco melhores cientistas australianas até os 40 até os 40 anos sua pesquisa atual combina biologia marinha e fisiologia para abordar questões importantes para a conservação principalmente o efeito das mudanças climáticas e outros problemas causados pelos humanos em tubarões arraias e outros peixes Jody também defende a comunicação científica eficaz e a diversidade de áreas de STEM Jody flores Jars de Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University, and that's where I work on coral reef fishes. To find out more about my team's research, you can check us out online, especially on social media. But before I begin, I'd really like to express my gratitude to Dal and Vera Val for the invitation to speak here today and for inspiring my first love of Brazil many years ago. I'd also like to thank Gabriela and the rest of the organizing committee for the logistics and all of your care and kindness in putting this event together. Much of what I'll discuss today is a product of my collaborations worldwide, but largely work with my amazing team. Oops. And we're going. Can we go back to the second slide, please? All right. My amazing team of undergraduate and graduate students, technicians, postdocs, currently and over the years, and they truly are my pride and joy. I learned so much from them, and as a team, I think that we're doing some really, really important work. So let me take you to my office and my laboratory back in Australia. So I work on coral reef ecosystems worldwide, but the Great Barrier Reef, of course, is the largest continuous coral reef on the planet, spanning 2,300 kilometers, a living structure the size of Italy. It's so large that you can see it from space. So it makes sense for me to be based right in the middle. Now let me take you next to my underwater office and my laboratory so we can see for ourselves the importance of coral reefs. Coral reefs are some of the most diverse marine ecosystems. They are teeming with life, with about 25% of all ocean species, depending on coral reefs, for food and shelter. This is a remarkable statistic when you consider that reefs cover just a tiny fraction, less than 1%, of the Earth's surface, and less than 2% of the oceans. Because they're so diverse, coral reefs are often called the rainforests of the sea. And indeed, the numbers are really phenomenal. At least 500 million people worldwide rely on coral reefs for food, coastal protection, and their livelihoods. Over 275 million people worldwide live in direct vicinity of coral reefs within 30 kilometers. And approximately 850 million people worldwide live within 100 kilometers of coral reefs to protect coastlines from erosion. And this equates to over 150,000 kilometers of shorelines spanning 100 countries that receive some protection from coral reefs. Coral reefs are also known as the medicine chests of the 21st century. With now more than over half of cancer drugs being researched on marine organisms, coral reefs have also been used in the treatment of HIV and cardiovascular diseases, among others. Probably the most obvious benefit of coral reefs is food. In developing countries, coral reefs contribute to over 25% of the total fish catch, which equates to food for over 1 billion people in Asia alone. Now, where I work, on the Great Barrier Reef, this generates more than $1.5 billion every year for the Australian economy. This is coming largely from fishing and tourism. And the Great Barrier Reef alone is hung to 1,500 species of fish and nearly 50 species of fish. Indeed, coral reefs are extremely important on so many levels. And as you may have sensed now, my bias is toward the fishes, and for so many reasons I'll discuss today. And the way I describe my research program and the way I investigate these fishes is as aquatic athlete. My background is physiology, and I think that some of the most impressive and interesting athletes are the ones that live underwater. Whether they are cartilaginous like the sharks and rays, fast, slow, big, young, old, or my talk, I don't really discriminate. We work with all kinds of fishes. So, now I've shown you a glimpse of my underwater office. We've discussed how important coral reefs are on a global scale, and I've mentioned that my passion is studying the fishes. my aquatic athletes. I'll spend the remainder of my talk not only convincing you why fish are so remarkable from an athletic perspective and how we measure such performance, the types of species we investigate, where they live, and why we investigate them, which will also lead to my three main areas of research and what we're looking at into the future with our human impacts on the environment. So, not only do we know that fish are important to aquatic ecosystems, as we've already discussed, including coral reefs, but what also amazes me are the numbers. Estimates of the numbers of fishes could be as many as 31,000 species, meaning that fish make up over 50% of all vertebrate species. So, that's over half of all animals on the planet today with a backbone are fish. Fish also occupy nearly every body of water on the planet, spanning the extremes from the Antarctic to desert pools and even habitats with very low oxygen levels. They're quite influenced by the changes in their water quality and have a tremendous capacity for adaptation. In fact, the fishes have over 400 million years of evolutionary history behind them. And based on about a decade of my research and that of my colleagues, we think that their success is related to their unique capacity for transporting oxygen into and throughout their bodies. And therefore, they're really a fantastic group of athletes to investigate the adaptations that will be needed to cope with contemporary issues like climate change. But athletes, I don't know. When we think of athletes, we might think of something like this. Humans like Michael Phelps and his 23 career gold medals, 28 Olympic medals in total. And he really is a legend in his sport and by far the fastest human in the water. He can swim at 2.7 meters per second, which is 1.4 of his body lengths per second. But we humans are really more built for land. We're not really built for water. And as another Olympic athlete, sprinter Usain Bolt, can attest, he clearly tops Phelps' speed. Whether it's in body lengths or strides per second, I'm going ahead of myself. But neither athlete has anything on the fastest land animal, the cheetah, topping out at over 30 meters per second, which when it's standardized for its body size, blows Phelps and Bolt off the track and out of the water. While I'm astounded by the records that are being shattered at the Olympic Games every time, and these athletes are quite talented, other animals have these humans beat. If we move back to the water here with the sailfish, it's pretty much the cheetah of the ocean. And perhaps unsuspectingly, our little larval coral reef fishes, which when corrected for body size, can swim as fast as 20 body lengths per second. And right there with the sailfish and the cheetah. So this and many others were written after a paper I published a couple years ago that really sparked some questions. What do we think of when we think of these elite athletes? And although we got a lot of laughs when we were racing real fish against Michael Phelps because the fish always win, this has been a really incredible and effective way to communicate the amazing athletic capacity of fishes to a lot of people. But perhaps more importantly, which I'll get into a bit later, why fish health is important to healthy coral reefs and healthy oceans. And indeed, this piece went really well. It reached 18 million people the month it was published. And you can find it if you just Google the Super Fish Challenge. So maybe you're now wondering, how do you race a fish? How do you test their athletic performance? Well, we do this by swimming fish under various conditions in this aquatic treadmill. Let's see if I can get it going. Okay. And we take blood samples to determine how efficiently they're transporting oxygen or how they're breathing. We can simulate any challenging condition in the water that they may experience in their environment. And then we gradually increase the flow of the water against which the fish has to swim. This is all logged in real time on the computer where we can measure how much oxygen the fish is using, how much energy it takes to swim at certain speeds, maximum and optimal swimming speeds, burst and escape responses. As we gradually increase the water flow, the fish will power harder to swim at a faster rate. And at some speed, the fish will fatigue. over, we take more blood samples. This is quite similar to a stress test you might do at the doctor's office on a treadmill. Or for those of you who are athletes, you might do periodic tests to measure how effectively or how efficiently your body is taking up oxygen, which is called VO2 max. So there are many things that we can measure while the fish is performing, getting oxygen into its body. We can also look at each step along the way. Oxygen enters the fish's body via its gills, where we can look at how the gills change to accommodate performance, how oxygen gets around the body via the blood, the circulatory system, the proteins in the blood that carry oxygen, how many red blood cells are in the circulation, and how hard the heart has to work to pump this blood through the body. To get oxygen to fuel those tissues, where we can investigate the efficiency of these steps at the level of the fins and the muscle, the muscles that move the fish. Inside these tissues at the level of the mitochondria, which are the powerhouses of the cell, those are the structures that use the oxygen to make energy, and we can also look at the enzymes that catalyze these reactions. We can also measure the byproducts of performance and metabolism and how they're managed. So we can truly investigate these aquatic athletes in similar ways to how we investigate human athletes. So let's go back to the athlete, the fish, in its natural environment and why we study it. We study an array of species, bony and cartilaginous, like I mentioned, the sharks and the rays, and from all life stages, spanning habitats that are really stable in their conditions to those that are more dynamic in their conditions, maybe even unforgiving conditions like the mangroves and the reef flats, and for reasons including not only basic knowledge, but also those that are more applied, including cause and effect relationships, how performance changes under certain stressors, and all to provide an evidence base for conservation. And indeed, this is really how my field of research has been shaped. In fact, it's now a defined field called conservation physiology, where we apply these physiological approaches and concepts to characterize biological diversity and understand the ecological implications, how these organisms respond to stress, including environmental change, so that we can begin to solve some of these conservation problems, like the ones that coral reefs worldwide are facing with climate change, and so we can better protect places like the Great Barrier Reef, which is very much in trouble right now. Today, we know that the greatest threat to the oceans and coral reefs, and therefore, they're amazing athletes, as I've mentioned, is human-caused global climate change. We know that this is coming from an increase in carbon emissions into the atmosphere, which is warming and acidifying the oceans. An increase in industrial and agricultural pollution is degrading water quality by increasing sediment loads and destroying critical habitats. Today, we're changing our oceans at a rate faster than has ever been documented in human history, and these are the key stressors and issues that my team and I have been addressing. As I alluded to earlier, we test athletic performance in an array of species, using scenarios that are derived from models and predictions for the year 2100, such as the 2 to 4 degree increase in sea surface temperatures, the 0.3 unit decrease in ocean pH due to increases in atmospheric carbon dioxide, and the different scenarios for water quality, where we mainly focus on turbidity from runoff and the effects of sediment on fish. We've compared populations from different latitudes and therefore different thermal ranges, extreme habitats and extreme performers across generations and linking changes in physiological performance to behavior and movement and even distribution of coral reef fishes. However, I don't think I expected to see the effects of climate change happen right before my eyes. Literally, just over a couple weeks, while my team and I were working at a place on the Great Barrier Reef called Lizard Island, which is pictured here in the background, the summer temperatures rose to several degrees above average and they remained that way for weeks. And this is what happened. The worst coral bleaching that has ever been documented on the Great Barrier Reef. A healthy coral, as we've seen earlier in photos, the algae use species to make food for both of them and also is responsible for the vibrant colors of the coral reef. Now, when a coral gets stressed, which largely is stressed, the algae will leave the coral. If conditions do not improve, the algae cannot come back and the coral dies of starvation. What is left is the skeleton that is bleach white, as you can see here. Over time, algae will colonize the substrate and completely change the dynamics of the ecosystem. Worldwide, reefs have been destroyed entirely. And in many places, today are a pito of what they used to be. And these were the headlines that we were seeing when this was happening in 2016. By far, the worst, and as a result, coral bleaching that the Great Barrier Reef and coral reefs worldwide, for that matter, ever faced. And a truly sobering event to witness firsthand. Now, worldwide, bleaching was not a surprise. On the Great Barrier Reef, we've documented now four mass coral bleaching events in less than two decades, which has never happened in human history, ever, each with unprecedented damage. We also know that the average temperatures on the Great Barrier Reef have been one degree Celsius above means since 2002. And furthermore, an El Nino event, which, although is a natural and predictable cycle, did exacerbate what was already happening with the elevated ocean temperatures because that warm water stayed around for longer than usual. Our organization put together the National Coral Reef Bleaching Task Force, which included over 300 researchers from Australian and international institutions to survey, collect, and analyze data and start interpreting what these changes might mean for the reef. And the numbers I mentioned earlier and those from the headlines came from the results from aerial surveys that were ground truth with underwater surveys on 911 reefs, over a third of all of the reefs that make up the entire 2,300 kilometers of the Great Barrier Reef. Over the entire stretch, only 7% of reefs were completely escaping bleaching. The surveys also revealed that the north, where Lizard Island was, where I have done a lot of work, suffered the most damage with 81% of reefs severely bleached. And after back-to-back bleaching two years in a row, estimates for the entire system are exceeding 65% mortality. So as you can imagine, this close-to-home problem just fueled my research even more. And we wondered how the fish were coping with these high-temperature stress as well as habitat destruction. So I've shown you a glimpse of my underwater office. We've discussed how important coral reefs are on a global scale. And I've mentioned my passion in studying the fishes as aquatic athletes. How we measure performance and the types of species we investigate, where they live, and why we are investigating them. and these big issues that coral reefs and marine ecosystems are facing today. Which leads to my three main areas of research and what we are looking at for the future with our human impacts on the environment. So you can find out a lot more about my research and our findings online, but I'll give you a glimpse as to the three main research areas and some of our key findings to date before I finish up. We investigate the mechanisms underpinning tolerance and intolerance to stress. and this comes from a basic science perspective, filling these knowledge gaps, understanding how plastic species are to stress and the relationship to their environment all the way down to the molecular level, where adaptation to stress can be detected in gene expression patterns. We look at early life history, developmental landmarks, windows of vulnerability with stress, and how that affects fish performance and how it connects populations and ecological balance. and finally, the importance of predators, how their ecology affects their capacity to adapt to change. We look at shark and ray species from hatch or when they're born all the way up to adulthood and this avenue of research has a very conservation focus. So, some of our findings to date. Fish are changing their metabolism in response to heat stress, such as during bleaching events. Some can maintain their athletic performance during exposure to elevated carbon dioxide, but this results in trade-offs between performance and behavior. And we are starting to identify these mechanisms and target genes that change over time and their ecological links. Elevated carbon dioxide is causing in some species decreases in body size, survival, and reproduction. Changes in behavior, increased energy requirements to balance pH, but some of these species are still able to enhance oxygen transport to tissues, resulting in some really mixed responses at the level of performance with some potential trade-offs. We have found that our tiniest athletes, the larval coral reef fishes, develop at rates faster than any other fish examined to date, and we can use these developmental milestones to look at the effects of these various stressors alone or in combination and start to understand the implications that stressed larval fish populations have on ecosystem connectivity and overall ecosystem health. And yes, we're even challenging the smallest athletes, the tiniest larval coral reef fishes that have ever been investigated in this aquatic treadmill, which is pretty cool. Even if I did a video, you wouldn't be able to see it because they're about the size of a grain of rice. In addition to the typical climate change stressors, we're looking at problems with water quality, namely turbidity due to suspended sediments, which on the Great Barrier Reef has increased five to eight times since European settlements. And climate change is predicted to further increase erosion and sediment resuspension. We are seeing direct effects on the gills, the way that fish breathe, and therefore their athletic performance and their survival. Sediment affects the energy that's required for them to be resting, for their maximum performance, for their swimming and escape responses, and interacts with how elevated temperatures and water flow already affect performance. The issues that are associated with sediment and turbidity are species-specific, and some are more vulnerable than others. I guess what's kind of scary is that some of the problems that we've already identified are occurring at sediment levels that are common on inshore reefs for at least two-thirds of the year right now. And lastly, in our shark research program, we've been identifying physiological tolerance limits to climate change stressors and how that influences development and performance and the potential for adaptation. And this is especially important because sharks are slow growers, they're slow to reach sexual maturity, mothers do not typically produce very many young, and this means that changes at the genetic levels may not happen fast enough to keep pace with climate change. And of course, all of this information is key for marine protected areas and shark sanctuaries, like the ones where my team and I work. Overall, we're finding that climate change stressors like ocean warming and ocean acidification are not necessarily affecting survival, but they are affecting physiological performance and behavior of sharks and rays. And some of our smallest newborn sharks face exhaustive athletic challenges like being chased by a predator or accidentally being caught in the fisheries in a net or by hook and line. We know that climate change will only make things worse with recovery from exercise, which we know already takes some of these species three to nine hours to recover from exercise. And while some of the sharks that we're investigating are not necessarily affected by temperature or carbon dioxide levels that they're currently facing, we are seeing increased mortality at levels beyond their current conditions, especially if those sharks are already stressed. So you can find out more about this shark research in our short nine-minute documentary that is free online, and we are really, really excited about it because it's already debuted at wildlife film festivals in New York City and several other international cities. So my team and I have a lot going on. We have big questions to answer regarding the interactions between temperature, carbon dioxide, and key performance traits, other climate drivers, a lot more on turbidity and sediment, and we're also getting into sound pollution as well. The mechanisms that are involved to maintain oxygen transport and the trade-offs, for example, between athletic performance and proper behavior. The role of the environment and the gradients that we can study to learn about what these animals are doing. And finally, evolution and adaptation, the genes that will be involved in the future of reef fishes in the face of climate change. So what I hope I've conveyed is that physiology, in my case, investigating athleticism in the underwater world, has the potential to contribute to identifying and solving complex conservation problems. But we have some work to do. We need to engage practitioners and policy makers. We need to connect and be relevant to the issues. We need to look at these cause and effect relationships, build predictive models, and scale from molecules all the way up to the population levels. And we need to communicate. We need to use all of the avenues to get information out to those that need it. In fact, finding clever ways to communicate, research findings, reach large and diverse audiences, and convey passion and urgency. When, for example, I discuss implications of climate change on the health of the oceans and coral reefs worldwide, has probably never been more important than it is today. So, I will leave you with a healthy coral reef. And thank you and obrigado. Thank you, Jordi. It was very nice. to move to our next speaker, that's Professor Karina Horn. She's going to talk... Sorry. Ela vai falar com a gente sobre... sobre biodiversidade from the plate tectonics point of view from Andes to Atlantic. A professora Karina é geóloga e paleoecologista, professora associada do Instituto de Biodiversidade e Dinâmica de Ecossistemas da Universidade Amsterdã, na Holanda, onde ela obteve um mestrado e doutorado. Depois, ela fez outro mestrado em Comunicação e Ciências pelo Imperial College de Londres. Atualmente, é editora associada do Jornal de Biogeografia, Journal of Biogeography, e coordenadora da edição especial sobre Alexander von Huber. É membro do Conselho da Fundação Treub e da Sociedade de Paleonologia da Holanda. Seus interesses são história natural da região amazônica e sua extensão em direção ao mar. Sua pesquisa foca na região oeste da Amazônia, Colômbia, Peru e Brasil, onde identificou o papel crucial da elevação andina no desenvolvimento da Amazônia durante a era senozoica e reconheceu a evidência dos registros dos sedimentos neogênicos de incursões marinhas na região amazônica. Tem trabalhos recentes focados em cooperação interdisciplinar e integração de dados, assim como na integração da construção de montanhas, clima e biodiversidade em geral. Outros exemplos de multidisciplinaridade e trabalho colaborativo são os livros Amazônia, Paisagem e Evolução das Espécies, de 2010, e Montanhas, Clima e Biodiversidade, de 2018. A professora Karina Horn tem várias colaborações com cientistas brasileiros de diferentes lugares e tem mantido essa colaboração ao longo do tempo. Professora Karina, a palavra é sua. Aplausos O que é o senhor? O senhor está aqui? O senhor está aqui. O senhor está aqui? É. É, o senhor está aqui. Ok, obrigada. Ok, boa tarde. Grande prazer estar aqui com vocês. Meu português não é muito bom, eu continuarei em inglês. So, thank you very, very much for this very kind introduction and to the Brazilian Academy for inviting me here to speak at the maximum organ of science in Brazil. I feel very, very honoured. I received this invitation and also realized the critical moment in science in Brazil and I see how strongly the Brazilian academics feel about this and this is very, yeah, I think very, I don't know, very impressing to see. So, yeah, so I would like to talk about Amazonia and bring in historical perspective on the biodiversity because I will speak about the Sustainable Development Goal number 15 which is about the protection of the terrestrial environment, protecting the biodiversity. And I think there's no better place than showing this sort of deep time perspective on the biodiversity than using the Andean-Amazonian system as an example on how biodiversity evolved. And the work that I will be presenting is a product of 30 years of research and indeed with collaborations with many scientists and very many dear Brazilian colleagues. So, as I said, the Sustainable Development Goal number 15 focuses on the terrestrial environment and if you look up the goals and the highlights, the most important points, they stress, of course, the importance of protecting biodiversity but also specifically in mountains and forests where you find the highest biodiversity on Earth. 80% of biodiversity is in, or 80% of species richness is in the forest and a quarter of biodiversity is located in the mountain systems. And furthermore, there's also emphasis on desertification which is a very serious problem in Asia, for instance. So, the way I want to go about this is first to talk a little bit about biodiversity and the threats and then talk about the larger origin of biodiversity in deep time and then focus on how Amazonia developed and how biodiversity evolved there and also point out what are all the knowledge caps that we have because if you want to protect Amazonia and its diversity then you also have to understand where it came from and how it originates and we really need to know a lot more about that. Of course, you're all aware of the worry about the declining species richness. We have had this IPBES report just recently highlighting how there is a decimation of species richness and how, yeah, this is a serious concern. So, what do we know about biodiversity? When and where did it start and where did it go to? Where will it end? Hopefully not. So, if you look through the glasses of a geologist it's very important to realize and this is what I would like to convey that biodiversity is actually something that has a deep relation with the geological processes because it's the plate tectonics that have shaped our diverse Earth. It's through the 4 million years of continental break-up, seafloor spreading, volcanism, mountain formation and erosion that we got the diverse Earth that we have because diversity is very strongly linked to the heterogeneity of the environment, to the diversity of our planet. And just to give you a little impression of why has this had such an effect, if we look at the history of how the distribution of the plates has evolved over Earth you can see here the maps by Scotese, which I think for the geologists are very familiar. But anyway, these are reconstructions of what the continent distribution looked like in the past. So, if you look at the top left, you see 650 million years ago and this is when most of the plates were sort of concentrated around the Southern Pole, the large continent, Rodinia. And you see, if you follow the different illustrations through 356, 65 million years and then to 255 so you see the changing distribution of the continents over Earth. So, for instance, you see here so here we have the supercontinent Pangaea this was about 255 million years ago where all the continents were glued together and then through time they separate. And this whole played a very important role on what the planet looked like and what the diversity looked like. And so how diversity evolved over time is nicely illustrated, I think, in this figure by Benton that was published in 2016 but it's really a sort of this construction of the diversity curve has a long history that started with Sapkowski in the 80s. And you see in the blue line is the evolution of life in the seas, in the water which starts about half a billion years ago and then it has a rise in the Ordovician about 500 million years ago actually and then it sort of rises towards the time that we live now. But in brown you see the evolution of life on land and that has quite a different history and so you see there's a huge right in what's called the Cretaceous here to illustrate a dinosaur and also the asteroid that famously wiped out the dinosaurs around 65 million years ago. and you see how the life on land really took an increase throughout the Cretaceous and particularly our I think I don't want to go forward now maybe some assistance ah, there it is so yeah, so how our modern biodiversity our modern species richness on land really took shape in quite a late stage of the geological history. So, where is the biodiversity concentrated if we look in the present? And this is a map by Bartlott and we, which we modified for the book that was published last year the Mountain Climate and Biodiversity book. And, so the pinkish color showed the distribution of the biodiversity over the world and you see how especially in South America there is a high concentration of biodiversity and then of course in Southeast Asia there's also highlights of biodiversity and as you can see from this map also Brazil is one of the custodians of biodiversity of global biodiversity so there's a very heavy weight on protecting this I suppose and also the Atlantic forest is one of the areas of high biodiversity. And, so what what drives this biodiversity? So, on one side it's the climate so you see a climatic gradient that follows the latitude and also the topography so the mountain regions are very important as I said because of the diversity in the landscape they generate and creating this heterogeneity. I don't think it wants to move so this this is the situation as we see it now but it hasn't always been like that it evolved over time as you could gather from the geological figure and what are these drivers? So on one side it's the change in global climate over time and sorry we're stuck we're stuck again and so global climate has changed over the million years and so the latitudinal gradient as you saw it I'm sorry it didn't work yeah so what do I do? Ah I just go occasionally oh sorry 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 about that I have a battery I don't know what we can do about this so I will talk on as we have this slide here so climate has changed over the millions of years and if we think back of the Cretaceous 65 million years so this curve starts about then we had a much warmer world and actually the temperature curve is much determined also by the distribution of the continents over earth and in this first part of the curve you see a world where there was much warmer temperatures the greenhouse world and it's known from the geological records that actually the greenhouse world could harbor very high diversity and the rise of rainforest for instance is thought to start already about that time and so climate the temperatures actually not necessarily negative for diversity we know from the paleogene there was more diverse forests than we have now but of course that is without human intervention so from the geological record we know that we also know that at some point when we moved into what we called the ice house world there was a decline in species there were still rises around 20 million years where they had again warmer greenhouse type conditions but overall the climate was cooling and species richness declined with that and just to illustrate the diversity and also the size you see the titanoboa on the far on the far right here which is found in the north of Colombia and here you see some of the fossils that actually were from the Rio Museum that I thought were very impressive as illustrating the ice house megafauna shall I just sign for reports is that possible yeah thank you very much so climate and temperatures are very much an important driver then we have the heterogeneity and trying to show you this here with this figure that and how does the process of mountain building go and so at the beginning before you have mountain mountain formation you would have sort of more homogeneous surface than by exhumation uplift of mountains such as the anders you establish the altitudinal gradient you create different opportunities for species to colonize and then very importantly with the changing climate such as for instance the ice ages this also act upon the mountains so it's creating like a sort of double whammy of speciation so mountain diversity is very much a product of this history of on one side uplift and on the other side climate change that through waxing and waning separates and creates reunites floras and faunas and gives the opportunity for speciation so it's what's called a specious pump and this is also explained further in this book that we published last year with a number of colleagues next one please so if we look at this like if it were a little film you see this is the sort of more homogeneous landscape and then here the rice sharp elevational gradients where you have this colonization of species and as the time goes on and if there would be no further uplift we would again get a sort of more homogeneous landscape next one so now if we with this in mind then go to the Andes and the Amazon what happened there what do we know from that next one to understand the history of Amazonia you actually need to look at the entire basin you need to understand the history of the Andes next one you need to understand the history of the Andes to understand the evolution of the drainage basin and from there through the drainage basin also to the Atlantic to understand the history you have to compare the geological records from Andes to Amazon to Atlantic next one so I'm now bringing you an illustration from a few centuries ago and that is because it is this year the Humboldt anniversary it's 250 years since this famous naturalist went to South America and studied the Rio Negro amongst others but also the Chimborazo and it was here that he became aware of this importance of the altitudinal gradient and how this organized biota in the landscape and all the names of the different species that were described and how they were particular to different zones is what you see in the illustration the rise of a mountain not only creates this altitudinal gradient it also affects the atmospheric patterns as you saw or you heard earlier on this morning so for instance the rise of the Andes which is dated through geology as the steep elevational gradient was really a product of the last 10 million years it also affected climate and if you look at Humboldt's illustration you see these clouds and actually are meaningful there because the islands form an orographic barrier that intercepts the atmospheric currents that come from the Atlantic and so it sort of entices precipitation at the foot of the mountain so it creates a different climatic situation that also is of importance for understanding the climate in the rest of South America and as I said you can only understand Amazonia by understanding the history of the entire basin and I think this is well illustrated if we look at the meeting of the waters at Manaus and so it is a sort of metaphor for the inter-twint relation between the Andes and Amazonia so you see the blackwater rivers here sort of the Amazon born rivers and see for contrast here the Solimois which is a whitewater river which carries the sediment from the Andes and in fact this whitewater has an important effect for the whole of the area at the foot of the Andes because it acts as a sort of fertilizer for the region next one please and so this is further expressed in this image so here you see the diversity the tree diversity in Amazonia and you see that in western Amazonia there is a much higher diversity in terms of trees than in eastern Amazonia and this is partially due to the climate to the precipitation but it has also to do as we found with the geological surface with the relation between diversity and the bedrock and the soils that develop in the region and there is a strong contrast between east and west oh sorry yeah thank you so we know this species richness is very high a few years ago there was an inventory of the hyper dominant taxa in the Amazon we know that there is about 16,000 species estimated of which only a few are really the dominant ones and most species are actually very rare so how did this richness originate there so we we know that from the Cretaceous from about 65 million years onwards there must have been already a very diverse forest we know this from not from Brazilian Amazonia but we know this from peripheral regions such as in Colombia where the sediments from Cretaceous to Pelleogene so 60 50 million years have been inventorized so there's a very high species richness so we can assume that for Amazonia a similar situation counted so what happened afterwards so we have this diversity that would have existed there and we know from the records that for a long time these Amazonian rivers dominated the landscape so there was a diverse region with high species richness but then this anders started playing a role I told you this elevational gradient and the interception of the atmospheric patterns that had a huge effect on the development of the sedimentary environments of the environments as a whole in the region and we and we know from the geological records that this created a very extensive about a million square meters extensive wetland that created a totally new environment that was a sort of new niche for species to settle in and it was rich in mollusks and new fish fauna it harbored reptiles a high diversity of reptiles which are known to be more diverse than at present even and it also had taxa from coastal environments which was quite a surprise in fact to find this evidence for that so we know that this omnium fluvial lacustrine system was very extensive and a new situation that sort of arose due to the uplift of the andes next one so I mentioned there was marine influence and we have seen a tragic map this morning of what would happen in climate change if the sea level would rise and how Manaus would be in the water and actually we had a map reconstruction for the period of marine incursions because we know from the fossil record that there has been marine incursions about between 23 million years and 12 million years ago and this is how some of these marine related taxa got into the Amazon in a work that was just published last month we also were able to show that there are in the so we have modern relics like the freshwater dolphins which are actually very much in this and in fact so they are species in danger so we know from the fauna that there have been immigrants from the coastal regions we also realized that this might apply for plants and this is new so to understand the diversity of Amazonia you have to know this history because for instance coastal plants that are documented from the estuaries at least 20 typical estuarine taxa are also found in regions in part of Amazonia and so you see the red dots are representing the occurrences of some of these taxa and we have maps for a whole series and so they follow these marine incursions so we propose the possibility that modern diversity in the region is really still a relic of this past so this amazing system with all this richness of reptiles and mollusks and fish it didn't persist it disappeared and it made place for the Amazon River a connecting river between the Andes and the Atlantic and so we call that the transcontinental Amazon River and why do we know anything about this and this is all piecing together records from western Amazonia from the Atlantic region from even of course the evidence from the Andes itself and to understand the birth of the Amazon River and the evolution of the Amazon River one has to turn to the sea because that's where you have the most complete records and we only have access to these records through for instance the work of the oil company so Petrobras in this case was willing to share data and this is quite rare normally these are confidential data so they're very reluctant to share but there was a window of opportunity a number of years ago and this allowed us in Brazilian and European collaboration to work on these sediments and try to understand when did the river evolve because this has implications for the whole evolution of biodiversity online so we move from Andes to Atlantic into this continuum So here you see in this satellite image you see the mouse of the Amazon and you see the big plume that it generates in the coastal region and you see here also if you look carefully it's a bit difficult to see you see this green cloud and that's the algal blooming that is blooming that is related to the Amazon sediment plume and this plume actually is like a compost at sea so it causes eutrophication it causes diatom blooming and so that has a big impact on the primary productivity at sea and you may remember that I mentioned this mega wetland and that the Andean sediments are sort of being like a fertilizer so basically this fertilizing process this sediment that comes from the Andes also gets to the sea at some point but at which point is that and this is a very much debated issue because it means a lot to understand the biodiversity history because the river as itself can act as a bridge and also as a barrier for diversification So we had the opportunity to look at this record and of course I mentioned it brings in sediments but the other thing it does is of course it creates a different salinity along the entire coast and basically the whole coast of this part of the equatorial Atlantic is dominated by the Amazon River so what happens here and what we know what we can reconstruct from this sediment cone has basically implications for understanding the development of the biota along the whole coast and so I talked about the terrestrial environment but I also talked here about the influence of this terrestrial environment on the marine record so the extent of the effect of the Amazon goes very far Just to give you a little bit more illustration of where did the sediments come from and what does it look like if you put it in a sort of three-dimensional picture this is the sediment cone of the Amazon River and so it's like a big apron that has been bringing in sediment it's about 10 kilometers thick so it's a major sediment body and from this well from Petrobras we worked together with George Figueiredo from the University of Rio de Janeiro and we looked at the sediment also with Farid Jemala who is now at Unicinos and we could very clearly see well the two chemists could very clearly see the difference in sediment composition and they calculated this based on the chemistry and there was an indication of the older versus younger sediments and older sediments are those sediments that come from rivers in Amazonia itself not in the Andes because a very distinct difference between Andes and Amazonian sources so here we see the Amazonian source really which is very abruptly changes to an Andean source around 9.4 to 9 million years so it's very clearly distinct change to this Andean source So that was what we learned from the sediments itself and this may be a slightly complicated figure but I still wanted to show it because here is the 9 million years and I mentioned there is this very important impact on the blooming on the development of the blooming from the sediment plume so we asked also can we say when these blooms develop and for this we could use an indirect indicator we had the dinoflagellate cyst diatoms the ones that caused the bloom are actually difficult to find in the fossil record they tend to not preserve well but there is another group that are the dinocyst they are sort of cysts from marine algae that go into dormancy and they can leave nice fossil relic and these are well preserved in the sediment and so one of the students in this climate amazon project in the brazilian european collaboration that we had she studied the composition of this cyst across the section and there was a very clear picture emerging from where we see an increase of high productivity sort of dinoflagellate cysts that emerge when you have rich waters when there is water with nutrients and so that is when the algal blooming is starting when we follow this curve it's about 5 million years when we get really an increase of these algae and that coincides also with the influx the relation between terrestrial material and marine organisms which is this curve so what it tells us is that we have evidence for Amazon River that starts at 9 million years and affects really the marine productivity from about 5 million years and I think that's a very important piece of knowledge for understanding the coastal biota and also the terrestrial and the coastal biota so that's sort of in a nutshell things that we learned but there's of course a lot of gaps so we don't know anything about the cretaceous to the 20 million years that's 40 million years of history that we don't know about there's many things we don't know from how this biodiversity developed through time and because of that in recent years a group of scientists got together to try to organize a plan for academic drilling and this is the trans-Amazon drilling project and it should be starting next year this is partially funded by ICDP International Continental Drilling hopefully there will also be money from FAPESP for this and hopefully more sources will be found and so the intention is that there will be at least three academic wells drilled across the Amazon region and that there will be one marine well in the IUDP the ocean drilling program that will link this up and so that should help us in the next stage of understanding the history of Amazonia because it's important to know this to understand also what could happen in the future with Amazonia so to conclude Amazonia's diversity evolved over the millions of years although we don't know it entirely we know it followed geodinamic and climatic changes we still know little about this process and we don't know how it's going to react to all the changes induced by men we know that it can withstand geologic changes and climatic changes but we also know from the studies from the modern situation that burning and forestry is very very damaging and it's a situation where it cannot recover from yeah so to summarize some of the immediate threats and of course a lot of this has been discussed already put out by the other scientists who have spoken today so there is many risks to this biodiversity that has formed over so many million years and of course these are processes that have accumulated over time and they are not just replicated like that when you lose the forest and will it become a savannah who knows what will it become maybe a grassland will we ever get the diversity back so of course how does this stand in the larger perspective so I showed you in the beginning this figure with the marine and the continental diversity and I've now plotted over it looks a bit dramatic but the five mass extinction events and I went to the literature just to see a little bit in perspective so where there's our present situation of extinction of rapid decline as it has been reported where does that stand into the larger picture of things and of course there have been scientists assessing this already and so I'm referring to these published works and for instance in 2015 not really a few years ago they found that there was a huge increase of a loss increased loss of all kind of taxa and that this if you compare this with what is a normal background rate so when speciation and extinction are sort of at pace when you're not in an extinction situation so that would be this background rate and so they calculated that and it depends a little bit which group you're looking at but it would be alarmingly 8 to 100 times bigger than what is normal so that is quite yeah quite stressful piece of knowledge yeah and in fact in 2011 the Barnowski who led part of this work as well already said that the recent loss and that was in 2011 is dramatic but is not yet mass extinction because this is something that has been of course you get big headlines is this are we now in the 6th mass extinction and then somebody else says no we're not in the 6th mass extinction and then if you look at the science behind it no we're not in the 6th mass extinction yet but if it goes on like this we will be and there will be no return and it would as he forecast there are clear indication that losing species now in the critically endangered category would propel the world to a state of mass extinction that has previously been seen only five times and additional losses of species in the endangered and vulnerable categories could accomplish the 6th mass extinction in just a few centuries and we heard this might even be a shorter time so that's something to really be concerned about so that is when we look at modern losses in relation to the geological perspective well I also wanted of course with big heartache and sadness that I think the whole world learned last year about the fire in the Rio Museum and I went there and visited my friend Douglas Riff who was working there at the time and saw the marvelous museum and I want to just make the point that it's not only important to understand biodiversity and preserve modern biodiversity but it's also very important to preserve the fossils that are the evidence of our history and so that's my little plea for this and Douglas Riff in fact has had an article in Le Monde expressing the sorrow of the Brazilian scientist with a beautiful poem so I would like to refer you to that so biodiversity on land as we know it formed after the fifth mass extinction 65 million years of evolution now an unprecedented fast decline on the scale of hundreds of years this is something to act up and reverse this trend so I think that's my last slide thank you very much thank you very much thank you very much Bom, nós temos tempo para algumas perguntas queria Jody please come to the stage perguntas por favor indiquem enquanto vocês pensam quem levantou a mão quem levantou a mão I just wanted to know what is proper behavior of fish because I didn't know I'm a very improper behavior person and I just want to know what the rules of proper behavior is for the fish that's a great question so when we talk about these amazing athletes and comparing human athletes with fish athletes sometimes fish athletes do act like humans they can be amazing performers but make poor choices and in the case of elevated carbon dioxide in the environment which is happening with emissions being absorbed into the oceans this can affect vital neurotransmitters in the brain which make fish make these poor decisions so instead of swimming away from a predator it might swim right toward a predator instead of swimming toward a very healthy coral reef where it would be able to find shelter find food find a mate it would swim to a degraded reef so it's making the opposite choice that it should make and we think that it's this connection with the neurotransmitter in its brain that is imbalanced due to the change in pH in the water we are this is a complex and a dynamic system we already changed part of it if you stop now like put a break and you stop what's going to happen are you going to go back it's a general question we are going to go back and everything will be okay as it was 10 years 20 years ago or the change we already did have consequences I will start by the question of the climate climate if we think today in terms of emissions a molecule of N2O today N2O oxygenitroso it will be for 200 years in the atmosphere so a part of the problem that we are emit in the period of the revolution industrial so we have this question do tempo de residência daquilo que a gente está colocando na atmosfera ela citou a questão dos sistemas oceânicos o que você tem de aumento de concentração de CO2 nos oceanos que gera acidificação esse processo vai continuar mesmo que você reduza as emissões agora na atmosfera então você tem efetivamente uma certa inércia que permanece no caso dos sistemas biológicos não foi colocado a gente tem aí também um chamado débito de extinção espécies que não estão agora em perigo mas em cúmulo dos impactos essa extinção ainda virá então hoje mesmo que você cesse a gente vai ter que conviver com os impactos de todas essas mudanças no caso da biodiversidade tem um outro aspecto que a gente comenta que é talvez o aspecto mais insidioso mais difícil de captar na perda de biodiversidade que é a perda das interações biológicas então se a gente pensa por exemplo numa espécie uma árvore na Amazônia uma comunidade ela tem interações com fungos que estão colonizando as folhas com fungos que estão nas raízes bactérias que estão no sistema radicular com espécies de herbívoros então cada espécie dessa é conectado por uma rede enorme de interações você percebe mata atlântica esse processo já acontece que a gente chama de florestas vazias a floresta continua lá mas você perdeu as interações então ela perde funções então acho que o sistema dinâmico é complexo então hoje mesmo que você cesse você passando de determinado limite o sistema já está em caminho de uma outra transição acho que o Paulo Artásio mostrou isso depende da sua e qual é a força do impacto e se ele vai entrar num novo equilíbrio ou não então efetivamente é uma loteria de certa forma né eu vou referir a algumas das obras que uma extinção é definida quando 75% de espécies foram extintas e é baseado no recorde onde mostly marine fossils com hard skeletons são os que são mortos extintos pessoas que trabalham com extintos dizem que não estão em extintos porque estamos muito longe do da mesmo tempo com essa rate você pode ser no move para isso então quanto é para recuperar eu acho difícil dizer mas tem um informe de que nós devemos puxar o vamos ilustrar um exemplo dos peixes da Amazônia para isso Márcia há vários grupos de peixes da Amazônia que vivem próximo do limite térmico superior deles então qualquer pequena mudança de temperatura a mais do que a gente já tem no sistema vai levar esses peixes a não conseguirem sobreviver àquela condição são vários grupos que tem um limite uma tolerância térmica na ordem de 33 34 graus Celsius e a temperatura média do sistema hoje é 31 e 8 31 31 e meio e a gente tem uma pequena variação dependendo do lugar onde você considera rio negro rio amazonas os rios de cabeceiras e tal os peixes da Amazônia durante um tempo muito grande de evolução estiveram num ambiente termicamente estável então eles reduziram a janela de tolerância térmica deles então leva essa extinção no sistema que já de alguma forma já estava prevista para acontecer mas aí com esta aceleração das mudanças climáticas isso é um problema extremamente sério o mesmo que Mercedes fala para as árvores vale para os peixes também você pega um peixe da Amazônia se ele não tiver o conjunto de bactérias e fungos que está colonizando o trato digestivo a pele diversos outros órgãos ele não consegue sobreviver em alguns ambientes da Amazônia a interação biológica é a chave para a sobrevivência nesses ambientes extremos dos quais estamos falando novas perguntas um can add to that I think one of the biggest problems is actually in the tropics with elevated temperatures and exactly what Dal was saying a lot of these species in the water at least are living so close to the thermal limits already and what we see with the mass coral bleaching that happened in 2016 2017 that was with one degree Celsius warming and what we've agreed upon with the climate with the Paris agreement was 1.5 degrees and so we're already looking at fish and other organisms that are at the very edge of their thermal tolerance and with this extra momentum that will come even if we stop emissions today the oceans the planet will still warm a further 0.4 degrees above that and we could see a lot of these animals a lot of these species beyond their thermal tolerance limits and either have to move out of where they live right now maybe change what they're doing or decline completely questions there more questions I have a question about you talked a lot about the fish physiology and I realized I read lately that with the pollution we put in the oceans we are accumulating like microplastics but also other heavy metals and a lot of chemicals that are accumulating in the food chain so like sharks are probably like and rays are at the top of the food chain and they accumulate more and we for population like human pollution that eats a lot of fishes I guess that's also an issue but do you have seen change in behaviors you have seen in the fishes and is pollution affecting not only climate and temperature like the pH but how is the pollution currently affecting the fish physiology and do you know what impact that could mean for us that are the population that are relying a lot on sea products that's another great question but probably a very scary answer in the laboratory we're able to control all kinds of conditions and make these experiments where we are elevating temperature for example and looking at how fish are changing their performance how they're changing their behavior and maybe you know what physiological processes what genes are involved but really when the animal is back in its environment it's experiencing not just elevated temperature elevated carbon dioxide low oxygen maybe high sediment in its environment maybe there's microplastic pollution maybe there's heavy metals there's so many stressors that are all interacting together and that's really where we're taking a lot of our research we can't just look at one stressor all by itself we have to look at the combination of all of these stressors that we're putting into the environment and see how these organisms are going to react and using key species for us in the coral reefs we use nemo it's a really great species to work with because they're actually quite easy to raise in the laboratory but using some of these key species to try to understand all of those interactions one stressor is bad enough but two three four five stressors they don't just add up sometimes they multiply the effects let me ask you all of you one question how education is important to solve this kind of problem or to help with this kind of challenge that we are facing right now in the different fields I think it's essential you need to train new scientists to get a better understanding on how the ecosystem evolved if we look on the long term you need to train people to be able to assess the changes and to make forecasts and model the possible scenarios crucial Well com certeza é crucial mas eu acho que é educação associada agora uma série de outros componentes a pergunta que ela colocou a resposta que hoje a gente lida com problemas complexos sistemas dinâmicos em que os fatores de stress eles efetivamente se somam e isso implica que a gente tem que ter uma uma forma de educar que também privilegie a diversidade não estou falando só da biodiversidade essa que a gente discutiu que não mas a diversidade humana mesmo dentro da ciência porque eu acho que a capacidade de diferentes grupos diferentes origens diferentes backgrounds é que possam contribuir com a solução desse tipo de problemas então novamente quando os meus alunos de biologia me perguntam o que você acha mais importante eu falei vai estudar ciências humanas vai estudar sociologia vai estudar filosofia eu acho que o IPCC deu um enorme passo no último relatório IPCC trouxe filósofos porque existe uma questão ética enorme na questão da mudança climática a questão de distribuição a questão de equidade foi mencionada aqui vai entender porque as pessoas se comportam da forma como elas se comportam porque elas fumam porque elas comem carne porque elas tem então essas questões hoje uma única formação não resolve então efetivamente quando a gente caminha na direção de reduzir a diversidade na educação eu acho que a gente está fazendo caminho oposto querendo olhar de forma simples então toda vez que você busca uma solução simples para um problema complexo ela necessariamente vai estar errada então eu acho que hoje a preocupação é só garantir o aspecto de reforçar o aspecto do treinamento da capacidade de compreensão mas efetivamente entender que a gente vai precisar de equipes transdisciplinares para olhar problemas complexos a gente precisa de novas soluções de outras formas de ver o mundo e para isso é que efetivamente ela tem que ser uma ciência integrativa e agregadora então acho que é mais do que simplesmente valorizar a educação é valorizar outros aspectos que a sociedade brasileira em particular tem que tem que estar trabalhando junto com a educação de popularizar sua ciência so eu acho popular ciência program on o brasileiro TV e bringing isso para os escuros eu acho que também pode fazer uma contribuição porque primeiro de tudo eu acho que nós temos a história de quando você primeiro want a gente want a gente want a proteger a nature eu acho que a parte da batal é uma as well eu agree e eu vou adicionar